Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao último dia da quarta edição da Jornada Nacional Tablô. Aqui, sobreviventes. Deixa eu compartilhar a minha tela. Para dar as boas-vindas aos palestrantes que temos hoje. Temos aqui um grupo grande hoje e pesado. Deixa eu até verificar que estão todos. Acho que está faltando só uma pessoa, não é? A Viola, não é? É, ela está entrando já. E fazer um agradecimento especial, já começar agradecendo a Ju, porque a Ju, em pleno feriado, está aqui com a gente. Ju, muito obrigada. Claro, é um prazer estar aqui e acompanhar toda essa semana com vocês. Parabéns. Muito bom. Obrigada, Ju. Muito bom você aqui. Muito, estou muito feliz. Eu mandei mensagem para a Ju perguntando se ela poderia estar com a gente. Falei, mas é fateriado. Ela, não tem problema, não. Eu vou. Falei, que bom. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você por ter aceitado. E por participar, não é? Ativamente. E tem muita coisa, já falo para vocês, a Ju e a Fabiola e a Verônica vão encerrar aqui à noite, né? E elas têm muita coisa legal para compartilhar, então eu já começo a falar. Prestem bastante atenção no que elas têm para falar, tá? Mas vamos começar com o Isidoro aí, que está voltando, já foi, da Jornada Tablou. Acho que é a segunda vez que você palestra com a gente aqui. Boa. O Felipe, que é novo. O Felipe está estreando hoje na Jornada Nacional Tablou. E o Saulo também, acho que é a segunda ou terceira vez, né, Saulo? Segunda. É, segunda. Sejam bem-vindos, então. Antes da gente passar para o Isidoro, só fazer aquele recadinho para ajudar vocês aí, quem está na jornada, não só do Tablou, mas nessa jornada no mundo de dados. Eu recomendo muito para vocês a pós-graduação em Inteligência de Dados e Negócios da SPM, onde eles têm parceria com o Tablou, onde faz todo o curso dentro da ferramenta Tablou, e eles estão oferecendo 15% de desconto. Então, por favor, entre em contato lá com o Flávio, professor, coordenador do curso, Flávio Azevedo, manda um e-mail para ele, pode falar. Eu participei da Jornada Nacional Tablou, e ele já comentou que tem um desconto, eu quero saber como é que faz, que ele vai responder vocês. E tem um QR Code aqui, se vocês quiserem também aproveitar para ler sobre o curso, entender qual é a dinâmica, quais cursos que estão sendo, quais são as aulas que vão ser ministradas, quais são os professores. Por favor, fiquem à vontade aí para conhecer mais. Se quiserem também tirar alguma dúvida, falem comigo também. Eu e o Fernando Fontes somos os professores desse curso. Ai, passei aqui direto. Então, se vocês também tiverem dúvidas, venham falar com a gente também. Tá bom? E acho que o mais esperado, a última chance dada para o pessoal para fazer o sorteio. O time da Tablou nos presenteou aí com três kits maravilhosos, onde vem uma bolsa, uma camisa, uma garrafa, um copo, um caderninho e uma meia, todo estilizado com a logo da Tablou, né? Que vai ser sorteado ao final aqui do evento. Mas para você fazer parte desse sorteio, primeira coisa, você tem que fazer parte da nossa comunidade. Então, tem dois links que eu já coloquei aqui no chat. Um é o do Fórum da Comunidade e o outro é do BEV, que é para vocês ficarem também por dentro de todos os eventos. A Verônica também vai compartilhar no final aí um evento que a gente já está montando para a gente já voltar com esse encontro, tá? E tem que estar presente no sorteio, porque a gente vai usar a ferramenta sorteador.com.br. Vai ser aqui ao vivo, vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. E vai sair três nomes. Eu vou falar o nome das três pessoas. Se as pessoas não tiverem aqui, uma pessoa não está aqui que foi sorteada, perdeu, a gente sorteia mais um para a próxima pessoa. Tem que estar aqui ao vivo, tá? E a notícia triste é que quem for funcionário da Seus Force, como a Juliana e a Fabiola, ou o palestrante, como o Saulo e o Isidoro, não tem direito, tá? Nem eu, nem a Verônica também. Mas estou aí muito feliz, muito obrigada também. Já agradecer aqui à Juliana também que nos ajudou com esse kit. e eu estou ansiosa para esse momento, vou ser bem sincera com vocês. Só para saber como é que vai rolar e quem serão os ganhadores. Bom, é isso, os recados dados. Então, vamos começar. André, com você. Ótimo, obrigado, Lígia. Obrigado pela apresentação. Vocês me ouvem bem? Sim, que bom, que bom. Que ótimo, que ótimo. Bom, eu vou compartilhar minha tela para que a gente comece aqui. Antes disso, eu queria fazer uma breve introdução sobre o que nós vamos falar hoje, né? Eu acompanhei alguns dos dias, não acompanhei os quatro, mas acompanhei alguns dos dias dessa jornada. E eu percebi que realmente o nível das palestras aqui, Lígia, olha, está lá em cima, está alto, está alto, né? E a dica que eu vou trazer é uma dica razoavelmente simples, né? Não é nada, assim, de muito absurdo. Mas ela tem uma coisa muito interessante que nós começamos a falar aqui um pouquinho hoje e eu quero enfatizar um pouquinho mais, que é sobre pessoas, sobre como nós nos relacionamos com os dados, como nós falamos com as coisas, né? Como que a gente acessa as informações que a gente tem disponível. E isso vai muito de gente, de pessoa, né? Como a gente se comporta, como que a gente demonstra, como a gente transmite a informação que a gente quer. E aí eu quis fazer essa introdução e Juliana, me perdoe utilizar, te utilizar como exemplo, mas a primeira vez que nós nos falamos, nós já tínhamos trocado e-mail, mensagem algumas vezes, mas a primeira vez que nós nos falamos, eu não sei se você se recorda, mas foi em um evento da Tablo Conference. Eu estava com uma camisa do Brasil no meio daquela multidão de pessoas e você passou por mim e me viu com a camisa do Brasil e falou comigo em português, né? Você é brasileiro? Eu falei assim, sou brasileiro. E aí me arrastou para junto do restante da comunidade de outros brasileiros que estavam ali, né? É um evento muito grande. Se não me falha a memória, a gente estava com 14 mil pessoas lá. E por que eu fiz questão de falar sobre ti, Ju? Porque é sobre gente, é sobre pessoas, né? Quando a gente fala de uma boa utilização de ferramentas, quando a gente fala sobre como a gente se comunicar, isso passa sobre, isso inevitavelmente é sobre pessoas, como a gente se relaciona, como a gente fala uns com os outros. E foi uma forma que eu usei naquele, né? Sempre que eu vou nas conferências, eu procuro usar alguma camisa que remeta ao Brasil, justamente para conseguir ser identificado, né? E funcionou bem, né? A Ju estava ali com os olhos atentos, né? E acabou encontrando um brasileiro solto para ali e funcionou muito bem. Então, Ju, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Ela, tenho certeza, eu vou ficar aqui para ouvi-la também, que vai trazer coisas muito interessantes para a gente. Então, essa dica que eu vou trazer hoje, ela passa muito sobre isso, sobre pessoas, como a gente se comunica, como a gente transmite informação adiante, como a gente toca as informações para frente, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Eu só peço que vocês me confirmem aí, se vocês estão conseguindo enxergar direitinho. Eu espero que sim. Perfeito. Ótimo, muito bem. Então, vamos lá, né? Feita essa pequena introdução, vamos lá. A ideia de hoje, né? O que eu vou falar com vocês, é sobre números personalizados, né? Para os seus painéis. Então, não muito raro, né? É a gente encontrar as empresas, ou dentro de algum departamento, um número crescente de painéis. É claro que a gente também precisa tomar cuidado, né? E fazer ali uma sanitização periódica, né? De tempos em tempos, começar a tirar aqueles painéis que não fazem sentido, mas estarem publicados, e ajudar as pessoas a procurarem utilizar os painéis que fazem sentido para a companhia, né? Então, não adianta também a gente ter ali 200, 300, 400 painéis, né? É importante que a gente tenha poucos painéis, e que esses painéis tragam bastante respostas para toda a empresa. Mas também é muito difícil a gente dizer aí que vai se trabalhar com, sei lá, 5, 10 painéis. Dependendo do tamanho da empresa, dependendo do tamanho do negócio que a gente está agirindo, esse número pode alcançar algumas, pelo menos uma ou duas centenas aí. Não é raro que isso ocorra. E aí, quando você tem uma informação disponibilizada para as pessoas, né? E fazer a gestão disso pode ser um pouco complicado. Então, o Tableau Server, hoje, ele permite que a gente enxergue esses painéis de duas formas, né? Então, a gente pode enxergar ali os workbooks, e podemos enxergar ali as visualizações, né? Então, os workbooks são ali as pastas de trabalho, cada uma delas vai ter várias abas, várias visualizações. E fazer as pesquisas aqui, né? A gente pode utilizar aqui a barra de pesquisa e tal, né? Procurar por proprietário, essas coisas todas assim. Mas, gente, isso também poderia ser de uma forma, digamos assim, mais direta para quem usa essa informação. O que eu quero dizer com isso, né? A Tableau fez um trabalho muito excelente aqui, né? Muito bom aqui. A Salesforce tem trabalhado bastante em melhorar esse tipo de disponibilização de informação ou de categorização dessas informações. Mas, é muito fácil para quem já é do meio. Quando você vai lá na ponta, para o pessoal que usa essas informações no dia a dia deles, às vezes, essas telas, elas podem soar um pouco nerd. Demais, né? Então, eu me recordo de ter em uma das empresas que eu trabalhei, a gente tinha um grupo, um volume muito grande de painéis lá. E para que a gente pudesse disponibilizar essas informações todas, esses painéis todos, né? De uma forma mais categorizada. E a gente podia, inclusive, fazer filtros ali dentro do departamento. Por quem que poderia ver tal painel ou qual outro painel poderia ver. É claro que há formas de se burlar esse recurso que a gente vai usar aqui. Mas, de maneira geral, ela funciona muito bem dentro da companhia. Tá bom? Então, esse aqui, essa tela que vocês estão vendo, é mais ou menos aí, né? Uma sugestão ou uma ideia de como ficaria o nosso painel, né? Ficaria muito mais fácil, nosso painel não. O nosso menu de painéis. Ficaria muito mais fácil de encontrá-los, né? Então, cada uma dessas palavras aqui em cima, é como se fosse uma área da empresa. E aí, ao clicar em cada uma dessas áreas, a gente vai encontrar os painéis dessas áreas. E aí, clicando no painel, abre para a gente uma nova página onde a gente consegue ter acesso a essas informações. Como eu disse no princípio, né? Não é algo, assim, de outro mundo. Mas, passa por esse crivo, por esse viés da comunicação, de a gente deixar as nossas informações o mais user-friendly possível, de uma maneira que seja mais amigável. Então, eu trouxe essa ideia aqui para vocês e nós vamos construir isso juntos. Tá bom? Vamos fazer juntos aí, então, botar a mão na massa para ver como é que ele funciona. Eu tenho um modelo aqui, só para vocês terem uma ideia de como que é ele funcionando, né? Então, aqui seria o nosso menu de painéis. Aqui seriam as áreas da empresa, né? Então, conforme a gente clica aqui nas áreas, percebam que embaixo vai aparecendo aqui, então, os nossos painéis que estão disponíveis para cada uma daquelas áreas. Ao clicar nele, opa, abriu na minha outra janela aqui, deixa eu trazer para vocês. Então, traz aqui, nesse caso, o menu que eu estou utilizando aqui, né? O painel apontava aqui para o perfil do Saulo, lá dentro do Tableau Public. Tá? Então, clicar em um outro aqui, ele vai me abrir uma outra janela, lá apontando para o perfil da Carolina. Então, é desse jeito que funciona o nosso painel. E aí, para a gente restringir o acesso, né? E deixar só que as pessoas que possam ver aquilo, esses painéis, as enxerguem, né? Eu coloquei um menu aqui do lado, que é claro que a gente não pode deixar um menu assim para as pessoas escolherem, né? Então, eu vou mostrar para vocês também como restringir isso. Mas fazendo só para vocês terem uma ideia, né? De como que isso funciona, porque eu não estou aqui no server e a gente teria que ficar deslogando de cada um usuário, né? Então, eu trouxe algumas ideias aqui só para vocês terem, só para vocês verem funcionando. Então, selecionando a Ligia aqui, por exemplo, se a Ligia acessasse esse painel, ela só viria isso aqui, né? Uma área só e só esses três painéis. Se fosse o Fernando, ele enxergaria, então, aqui essas quatro áreas e esses painéis, né? E aí, cada uma dessas pessoas teria um menu personalizado para ela. Bom, e como que a gente aplica esse filtro aqui para que ele funcione sem que a gente permita aí, né? Que o usuário tenha que ficar fazendo esse filtro aqui, porque senão também não adianta de nada, né? Aqui, em fonte de dados, a gente adicionar aqui o filtro de usuário, eu simplesmente faria o seguinte, né? Editar. Pronto. E aí, aqui, na condição, eu vou dizer aqui que o meu user ele é igual a username. Pronto. O user é o nome do meu campo dentro da minha tabela aqui, eu já vou explicar para vocês como é que ele funciona. E username é uma função do tablou que traz o usuário logado. Então, feito isso aqui, está lá aplicado o meu filtro. Quando eu chego aqui no meu painel, opa, me trouxe um, acho que eu estou usando o campo errado. Deixa eu ver aqui, eu userei isso aqui mesmo. username. Bom, vamos fazer ele, que acho que vai ficar mais fácil do que eu tentar corrigi-lo aqui. A ideia, a ideia, eu tenho certeza que vocês capturaram, e aí vamos, vamos pôr a mão na massa e vê-lo funcionando. Tá bom? Deixa eu fechar aqui, então, essas duas janelinhas, e vamos começar aqui com um painel vazio. Tá aqui o meu tablou vazio em branco. E tudo começa com a gente definindo em uma planilha aqui, né, temos que ter três, três abas aqui, ou três arquivos diferentes com três tabelas para a gente trabalhar. Uma que vai me definir quais são as áreas que a gente tem, né, então, eu tenho lá um volume grande de painéis, eu vou separar esses painéis por área, então, eu vou criar aqui quantas áreas a gente quer, em quantas áreas a gente vai separar os painéis, e aí aqui eu vou dizer aqui, então, quais são os painéis e de que áreas eles pertencem. Então, coloco lá o meu painel reaorçado, que pertence à área do board, e aqui qual é o endereço desse painel. E aí a gente pode pegar lá o endereço lá no tablo server mesmo, tá bom? E colar aqui nessa nova coluna. Tá joia? Então, a primeira tabela que nós utilizamos foi uma tabela de área, a segunda é uma de dashboards, onde a gente vai fazer o link entre a área e o dash, e colocar o link de cada uma dessas áreas, de cada um desses dashboards, e por último, é onde a gente faz a mágica ali dos usuários, tá bom? Então, conforme a gente vai recebendo novos usuários, ou vai querer cadastrar um usuário novo, a gente coloca lá quais são os dashs que esse usuário vai poder acessar. Então, tá aqui o nome do usuário, e aqui os dashs que esse usuário pode acessar, tá bom? Então, por exemplo, aqui a Ligia só pode acessar esses três, o Will só pode acessar esses dois, e assim sucessivamente, tá bom? Adicionar usuários novos, simplesmente coloca o nome dele aqui embaixo e quais dashboards que ele pode utilizar. Certo? Então, são três tabelas assim, bem simples, bem tranquilas assim de ser criadas, não tem nada de extraordinário aqui. E aí, o que a gente faz? Vamos começar aí para a nossa mágica, então. Vamos aqui para o nosso tablô, vamos conectar a dados, no meu caso aqui eu fiz as três tabelinhas dentro do Excel, isso é claro, vocês podem ter feito onde vocês preferirem aí, no meu caso aqui fiz dentro do Excel mesmo. Conecto a ela, então, aqui estão as minhas três planilhas, e eu vou começar a trabalhar com elas. Então, começar aqui com a minha diária, e aí, só um lembrete aqui, nós estamos aqui nessa primeira conexão, nesse primeiro nível de relacionamento, que é o nível lógico, vou dar dois cliques aqui para entrar no nível de registro, de relacionamento, e aí sim, aqui eu vou fazer o relacionamento entre todas as minhas tabelas. O tablô já encontrou o relacionamento entre essas duas tabelas, porque os nomes de campos são idênticos, então, não preciso trabalhar aqui com isso, mas caso eu queira, basta fazer um clique aqui, selecionar aqui qual é os campos que tem relacionamento entre essas duas entidades, e feito. E a mesma coisa com os usuários. Então, no meu caso, ele já encontrou sozinho, porque os nomes são os mesmos, está bom? Isso também é uma boa prática. Feito isso, vou dar um nome, um nome X aqui para a minha base de dados, então, vou chamar ela de painéis. Está ok? Feito isso, então, está aqui embaixo a minha tabela, eu posso começar a trabalhar e a fazer, a criar o nosso painel de menus, o nosso menu de painéis. A primeira que eu faço é a de áreas, então, vou trazer aqui áreas para a coluna, para que eles fiquem aqui um ao ladinho do outro. está aqui as nossas áreas. Essa aqui eu vou chamar de área ou criar uma nova aqui, onde eu vou trazer os dashboards e aí, agora aqui, eles estão em linhas aqui, em linhas. Dash. E agora, eu vou deixar esses dois aqui um pouquinho mais agradáveis da gente vê-los. Eu poderia deixá-los aqui, mas eu prefiro deixar aqui em texto, assim, a gente não fica com aquela linha de valores aqui embaixo, então, eu vou jogar ele aqui em texto, assim, ele fica aqui bonitinho. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte para que ele realmente pareça um menu interessante ali em cima. Vou colocar aqui, sei lá, tamanho 18 em negrito, por exemplo. Está feito lá, cada uma deles. Vou até tirar aqui a minha dica de ferramenta para não aparecer essa opçãozinha embaixo. Está feito. E aqui em dashboard, o que faltaria a gente trazer para cá o link. Porém, veja só, eu poderia trazer o link aqui, perdão, trazer o link aqui, mas isso apareceria lá na minha tela de menu. Então, para que isso não aconteça, o que eu costumo fazer é simplesmente jogar aqui no detalhe, assim, a gente tem a informação, tem essa informação guardada aqui em algum lugar, e aí o dashboard, eu duplico ele, perdão, a lista de dashboards, eu duplico ela, coloco aqui em relatório, em texto também. E simplesmente venho aqui e oculto o cabeçalho, assim me dá uma, deixa eu mudar aqui para a largura, assim me dá uma visão única, de cada um deles, e o link fica aparecendo ali embaixo, olha, está vendo? É claro que eu também não quero que eles apareçam, quer dizer, se vocês quiserem, tudo bem, mas no meu caso aqui eu prefiro que ele não apareça. E está feito aí, então, as duas áreas. Vamos colocar tudo em um único painel? então vamos criar aqui o nosso painel, em vez de tamanho fixo eu vou colocar aqui como automático, posso colocar um texto lá em cima, de menu personalizado, de painéis, vou deixar isso aqui, sei lá, 26 e em negrito. Ok, vou colocar a área aqui embaixo também, então está aí os menus, as áreas, e por último, os dashes que vão ficar aqui embaixo de todos. Então, esse aqui é um título, vamos deixar ele lá em cima, esse nosso menu aqui também pode ficar aqui do lado. Pronto. Vamos tirar esse título aqui, para poder ficar menos com cara de painel. E no menu que eu criei aqui, eu peguei e coloquei uma imagem aqui do lado, só para poder ficar um pouco mais simpático. Eu usei este aqui. Pronto. Está quase feito. Então, agora aqui já está o nosso menu aparecendo aqui, funcionando, mas ele ainda não vai para lugar nenhum. Ainda não vai para lugar nenhum. Porém, se eu aqui em cima, opa, ainda não ativei o filtro, então deixa eu clicar aqui no filtro. Pronto. Agora sim. Ao clicar em board, vai me aparecer só os de board, o financeiro, só de financeiro, o HR, só de HR, sales, sales. Para que isso aqui funcione, então, e aponte aí para algum lugar, e a gente veja esses painéis aparecendo, é simplesmente usar ali uma ação de planilha, e a gente vai criar uma nova ação aqui de ir para o URL. Só no dashboard quando ele for selecionado, e aí, qual que é o campo que a gente quer? A gente quer esse campo link. Pronto. Então, aqui é o campo onde a gente vai selecionar aqui o campo em que há o link armazenado. A gente já sabe que essa planilha de dashboard, que é essa aqui, já me traz aqui os nomes, e o link nós deixamos oculto ali no detalhe, e está feito a mágica. Então, agora, se eu clico aqui em Previdência e Documentos, por exemplo, o que ele faz é abrir lá, nesse caso aqui, era o perfil da Marília, e assim sucessivamente. Qualquer um desses aqui que eu clico vai me abrir um painel. Então, gente, olha, isso aqui é algo assim muito, muito simples, mas traz uma sensação para os nossos usuários finais, para quem vai usar isso aqui no dia a dia, de uma organização ou de encontrar essa informação de um jeito muito mais fácil. E aí, assim, eu fiz aqui o mais simples possível, a imaginação de vocês aí pode ir longe, a gente pode adicionar imagens aqui ao lado dessas palavras, utilizando os outros recursos que a gente tem dentro do tablô, que é utilizar aqui as formas e incluir ali alguma imagem que remeta à informação que está armazenada aqui dentro, a gente pode mudar as cores, bom, deixar esse painel aqui o mais atraente possível. só ficou faltando uma informação aqui no nosso teste que é como filtrar o usuário que está logado. Então, deixa eu só fazer um testezinho aqui bem simples que é para garantir que a fórmula que eu estou criando ela realmente é do jeito que eu imaginava, que é aqui user username retorno do usuário atual, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ah, não é, está vendo? É por isso que não tinha dado certo lá, então, deixa eu olhar aqui, usuário, então tem full name, eu acho que é essa aqui que eu estava procurando, é isso aqui mesmo. Então, agora, para a gente garantir que quem está logando no nosso painel, quem está logando nesse painel, só vai acessar, até, deixa eu incluir aqui para vocês verem isso funcionando, ajustar, não, filtros, deixa eu exibir aqui, usuário, todos, pronto, filtros, usuário, está aqui. Então, só para vocês verem aqui, agora, como a gente não está aplicando nenhum filtro nos usuários, ou de dados, então, a gente consegue ver todos eles aqui ao mesmo tempo e o que a gente quer é simplesmente ter essa sensação aqui, sem que a gente precise ou sem que a gente ou sem que a gente dê essa sem que a gente dê essa sem que o usuário selecione isso aqui, né, gente. Outra coisa importante que a gente precisa fazer, não vou fazer aqui, não, vocês vão ver funcionando direto que é mais fácil. Então, o que eu faço para aplicar isso em todos? Venho aqui em fonte de dados, adicionar, vou vir aqui em adicionar filtro, criar um filtro novo em usuário e aí aqui na condição sim, é igual full name. feito isso, ao acessar agora o nosso painel, eu só tenho um usuário disponível, opa, eu tinha clicado em outro aqui, pronto, agora sim, só tenho um usuário disponível, que é esse que está logado, então mesmo que a pessoa tentando utilizar esse aqui, tente acessar outros usuários, ele não vai conseguir, porque a gente fez um filtro de dados e traz para cá só aquelas informações que realmente são relevantes para ele, ou são aquelas que a gente utilizou como cadastro dentro do nosso Excel. Bom, gente, é isso, era uma dica bastante simples, mas trouxe para a gente lá na empresa um resultado bastante interessante, ficou muito mais fácil dos nossos usuários finais encontrarem o material que eles estavam procurando, mesmo porque muitos deles favoritavam muitos painéis lá dentro do Tableau Server e aí tinha lá uma porção de favoritos e eles acabavam não sabendo onde é que eles estavam. Então, criando aqui esse menu personalizado, onde você pode separar os seus painéis ali por área e tal, facilita bastante a vida dos seus usuários finais aí dentro da sua empresa, da sua companhia também. tá joia? Bom, essa foi a dica que eu queria trazer para vocês hoje, que eu queria compartilhar com vocês, espero que vocês tenham curtido e que façam bom uso dessa dica aí também no dia a dia de vocês. Excelente, muito bom. Muito bom. Tem aqui duas perguntas, uma deixa eu ler aqui do Ricardo falando, teria como explicar a forma de utilizar um menu de pesquisa que digitando um assunto vendas por produto de 2024, por exemplo, ele botou entre parênteses, ele direcionaria direto ao dashboard do workbook com o filtro aplicado? Olha, acho que a Verônica consegue me ajudar nisso, mas eu sei que tem, tem essas opções, a gente consegue fazer pesquisas lá dentro do Tableau Server por métrica, por dimensão, por uma porção de coisas. Pode passar na URL também. Também, dá para passar dentro da URL também, exato, muito bem lembrado. Mas, volta um pouquinho na minha primeira fala lá, essas são dicas mais avançadas para usuários que estão mais habituados com esse ambiente, assim, essa dica que eu trouxe aqui é para o usuário final, a gente está entregando isso aqui, é para o pessoal que está lá na ponta mesmo, mas sim, é possível fazer assim. E super útil, e necessária. Eu não colocaria em nível de conhecimento, não, Isidoro, sabe? Porque, às vezes, a gente não consegue ter a pessoa, porque, às vezes, dentro da companhia, dependendo do tamanho da companhia, tem uma pessoa que fica responsável pelo Tableau Server. E essa pessoa, dificilmente você consegue falar com ela. Então, a gente começa a criar alguns gatilhozinhos, algumas, para chegar a isso que você fez, entende? Eu acho que não é uma questão também só do nível de conhecimento do usuário na ferramenta. Às vezes, a pessoa não consegue também ter acesso a algumas partes do Tableau para que ele possa fazer isso de uma forma mais dinâmica, ou mais simples, ou mais rápida. Sim, sim. Apesar de ser uma solução relativamente simples, ela foi utilizada, e ainda é utilizada, não, não sei se ainda está sendo utilizada, mas ela foi implantada no Itaú e na Porto Seguro, por causa do volume de painéis que tinham lá. Então, é uma solução super simples, uma coisa assim, super, você olha, poxa, olha que coisa simples de se fazer, mas é muito funcional, atende muito bem ao que ela se propõe, que é a gente conseguir categorizar e organizar os painéis e entregar para quem precisa acessá-los. Mas, André, sua fala está direto com o que a Carol falou com a gente aqui, ontem, ela falou que esse é o jeito tablou mesmo de ser, de fazer coisas simples para que cheguem mais pessoas, se tem alguma barreira, e ela montou para a gente, contou que a ideia do tablou curso veio exatamente por isso também, de trazer mais pessoas para dentro do mundo dos dados, muito bom, muito bom. E a segunda pergunta, na verdade, eu vou até jogar, lembrar as pessoas que estavam perguntando sobre o role level security, o nível de segurança que a gente consegue fazer. Só falar que isso foi tema da palestra do João no segundo dia, então, quando a gravação sair, quem não assistiu pode ir lá ver. E também a Verônica, eu vou compartilhar aqui o link, que a Verônica também trouxe esse tema, né, Verônica, em uma jornada passada, onde você ainda trouxe a questão de melhores práticas do servidor, você trouxe questões de tempo, de performance, governança do servidor, então, eu vou compartilhar aqui também esse link, porque foi uma excelente palestra também, tá? Mas, sim, a resposta é sim, Saulo, e aí eu recomendo as pessoas a olharem as palestras que já foram faladas desse tema, porque realmente é muito interessante, tá bom? E até complementando essa forma que o André fez, caramba, é muito simples, que você começa a complicar no tablou, fazer user filter, role level security, você vai demorar muito mais para implementar, isso aí é uma entrega rápida e simples, né, e super útil, muito bom, né? Eu acho que estão umas perguntas aqui fora de ordem, não sei se o do Felipe foi agora, vamos ver aqui, conseguimos utilizar o HTML para criar um menu mais avançado com subníveis e etc? Fazer isso em HTML? É. Pode, 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 mas a nossa ideia aqui era apresentar uma solução com o tablou, sem usar linguagem nenhuma, né? Como vocês puderam ver aqui, o único código que eu escrevi foi para fazer o filtro de usuário, o restante foi clique e arrasta, né? Clique e arrasta, então, sem zero de programação, mas é claro que sim, é possível, eu já vi algumas empresas fazendo também esse tipo de menu com HTML ou com Java, já vi algumas, algumas aplicações diferentes também. ele deu essas opções. PHP também? PHP. Java, CSS, é. Até uma palestra que teve aqui no nosso Data Plus Woman do Ministério Público, eles fizeram tudo em PHP, né? E os menus estão todos disponíveis e vão trazendo as visualizações, muito legal. Depois, se vocês quiserem, a gente compartilha aí. Muito bom, muito bom. Eu estou botando aqui agora o chat, no chat, o da Verônica que eu falei, o da gravação do João do segundo dia de terça-feira, só vai ser disponibilizado no final, então depois eu passo o e-mail para todos para poderem ver essa apresentação que foi excelente também. Mas muito bom, André, acho que é isso, Isidoro, não é só uma questão de ser do nível, né? Porque a Jornada Nacional da Blu, ela veio para trazer todo mundo, se está começando agora, né? Como começar, se já é avançado, aprender dicas novas, né? Então, acho que o que você trouxe é algo funcional, que é o mais importante independente do nível da pessoa que esteja, né? É uma solução muito boa, gostei muito. Sim, e as soluções melhores estão no simples, né? A gente, às vezes, conforme a gente vai se aprofundando demais em algumas ferramentas, quando sai alguma dúvida ou quando sai algum problema, a gente tende a procurar uma solução muito complexa, né? E, às vezes, a solução mais fácil de aplicar e até mais rápida de aplicar, às vezes, é muito mais simples. Tem aquela história, acho que todo mundo já ouviu falar, né? De que, poxa, os americanos levaram um tempão para conseguir desenvolver uma caneta que escrevesse em gravidade zero. Aí, os russos foram lá e usaram um lápis. Né? Então, às vezes, a gente procura soluções complicadas para coisas que não precisam ser complicadas, né? E essa é uma solução simples que resolve uma gama muito grande de problemas, né? Que é a gente disponibilizar a informação para quem precisa do jeito mais rápido e organizado. Excelente. Muito obrigado, muito obrigado pelo espaço. A Lígia já compartilhou aí o meu linkedinho, eu estou à disposição para quem quiser bater papo sobre isso, sobre outras coisas juntos. E, Zidoro, quero fazer um agradecimento especial a você que você está bem avançado aí na hora, né? Bem tardzinho para você. Eu quero agradecer aí por você ter ficado com a gente nos outros dias também, você assistiu os dias anteriores e trouxe um tema muito relevante aqui para a comunidade, e quero agradecer aí pela dedicação. Obrigada, hein? Imagina, é um prazer enorme. Obrigada, Zidoro. Obrigado, Zidoro. É uma alegria muito grande participar disso, estar com vocês aqui. A grande maioria de vocês eu conheci na comunidade, em algum evento dela ou dentro dela ou em algum evento fora, mas a gente sempre se conheceu, todo mundo que eu conheci lá. E hoje, realmente, eu estou morando em Portugal, aqui já são 15 para meia-noite, a gente está algumas horas na frente de vocês aí. Está friozinho aí? Ainda não, a gente está no verão aqui, né? Está gostosinho. Está muito quente. Está quente, está quente. Está bastante quente. E, assim, eu amo essa comunidade, gosto muito de fazer parte disso e aprender com vocês, ver coisas novas, coisas simples, coisas complexas, e estamos juntos, gente. A última coisa, quem tiver a oportunidade de ir até alguma dessas conferências da Tablo, eu indico, de fundo do coração, não sei quantos já foram, mas é algo, assim, extraordinário, estar lá, respirar o mesmo ar, é algo muito bom, muito bom. Quem não puder ir até lá, a Tablo tem compartilhado, tem disponibilizado os vídeos no YouTube e o material está todo lá. Quer aprender do zero? Claro, pode ir nessa que está acontecendo agora ou a que já aconteceu, desse ano já aconteceu, mas pode ir nessa. Ou seja, é super avançado, vai também, porque tem de todos os níveis lá, a gente aprende sempre sair de lá com alguma coisa nova na bagagem, na mala. Mais uma vez, muito obrigado, Lígia, muito obrigado, Verônica. Obrigada, André. Eu estou aqui ouvindo, estou ansioso para ouvir os próximos também. A gente que agradece e fala que a gente tem que fazer uma excursão, cara, a gente tem que pegar todos os brasileiros e fazer uma excursão para tecer. Não, não, é isso aí. E lotar lá de brasileiro, né? A gente tem que fazer essa excursão, a gente tem que reservar um hotel só para os brasileiros, a gente tem que fazer para animar o pessoal. Sim, e começar a fazer uma tecer no Brasil, né? Na América Latina, por que não, né? Fazer uma tecer lá aqui. Aí, Fabíola já está aqui, vamos fazer esse pedido. Coloquem no chat aí, gente, a Fabíola é a pessoa, tecer, hashtag tecer no Brasil. Pronto. Tecer lá, inclusive já plantamos essa sementinha no coração dela uma vez, quem sabe? Obrigado. Obrigada, André. Obrigada, valeu. E vamos seguir, que tem gente já perguntando pelo sorteio, calma, que ainda tem muita coisa para acontecer. Calma, calma. Calmem o coração. Felipe, seja bem-vindo. Novíssimo aí na nossa jornada. Boa noite, Lígia. Boa noite, Fernanda. Me ouvem bem? Bom dia. Bom dia. Boa tarde para você. Boa noite, Felipe. O Felipe é novo na jornada, mas já é antigo de tabu. Foi mês passado que você foi indicado como a visualização do dia, Lá, o data do... Visual day, né? Muito bom. É, exato. Parabéns, Felipe. Muito bom. Muito obrigado. Mas eu me considero... Boa noite a todos também. Eu me considero ainda... Acho que eu me considero o perpétuo novato, né? Porque dizer que tu manja muito de tabu, todo dia tu aprende uma coisa. Eu me sinto, na verdade, muito feliz de estar aqui. Eu nunca achei que ia estar, não na comunidade, fico muito feliz de conhecer todo mundo, mas de estar apresentando. eu agradeço muito a oportunidade e eu não sei se foi uma coincidência a sequência de palestras, mas eu achei muito complementar o que o André falou com o que eu gostaria de apresentar hoje, assim, de soluções simples e que são pensadas no usuário, né? Porque quando surgiu o que eu vou falar, assim, para mim foi uma dessas soluções geniais que o Tablo ouviu a necessidade de empoderar mais o desenvolvedor com manter, estabelecer um vínculo maior com o usuário final, né? Então, feitas essas ressalvas, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver aqui. Eu vou compartilhar mais de uma coisa. vocês conseguem ver? Tá direitinho, tá ótimo. Tá. Então, a minha apresentação hoje vai ser sobre o vínculo de gerir o espaço nos nossos visuais com o recurso que a Tablo criou, né? A visibilidade de zona dinâmica, né? Então, é nesse momento também que a gente consegue fornecer mais coisas para o usuário usando menos cursos também ao mesmo tempo, né? Então, o que eu queria discutir rapidamente, né? A ideia de espaço em visuais, né? Vou discutir umas pequenas definições sobre o que é a visibilidade de zona dinâmica, né? VZD, as definições, regras, o que dá para fazer. E aí, a gente já mostra uns exemplos já no prático, tá? Com algumas reflexões no final. Rapidinho sobre mim, assim, eu me considero uma pessoa eu tenho um background diferente em relações internacionais, né? Eu me guiei para a área em 2020, trabalho no setor de exportação, uma empresa de exportação de carnes, cereais, não só do Brasil. E eu sou aquele caso do faz tudo de dados, assim, porque eu sou a única pessoa do setor. Então, Tablo faz parte da minha profissão, mas também é uma paixão pessoal que eu tenho. Nós trabalhamos muito não só com produtos de pipeline, assim, com dashboard, mas com relatórios, análises. E eu gosto muito dessa vinculação pessoal que eu tenho de ali com dados que eu aprendi a desenvolver muito com o Tablo, tá? Vamos, então, assim, discutir rapidamente a ideia de espaço, né? Pensa, tomando, assim, um conceito já de economia, né? Economia é a gestão de recurso escasso, né? E quando a gente tem um dashboard, uma visualização, qualquer que seja, é um espaço, ele é um recurso finito, então a gente tem que gerir ele, né? E também, tirando de economia, a gente tem esse custo de oportunidade, né? Porque, assim, toda vez que tu coloca informação, né, tu vai ter que sacrificar alguma coisa. Se sacrificar no sentido que tu vai abrir mão, talvez, tu vai exigir um pouco mais de um esforço cognitivo do usuário, enfim, e equilibrar isso, né? Depende de outras variáveis, né? Nós, como ofertantes, pensando em economia como ofertantes de um produto de dados, né? A gente tem que lidar com uma demanda que nos é dada. Então, depende da nossa audiência, como ela está habituada a lidar com dados ou não, ou seja, a nossa demanda, né? Eu botei aqui de exemplo, né, essa imagem do Orrelia Vautier, ele é um excelente especialista na área de produtos de visualização de dados, eu recomendo seguirem ele, né, que ele faz esse, digamos assim, essa ferramenta de como eleger dashboard, mas o que me chamou atenção nisso foi essa ideia, né, de que, dependendo do tipo de visualização, né, que se tu dá mais granularidade ou menos, tu vai ter um impacto no usuário, né? E isso me levou a refletir um pouco sobre uma curva que eu inventei, assim, nada, isso aqui não é uma apresentação de design e de formação também, mas sobre a relação de informação, quantidade de informação e o esforço cognitivo, né, que o usuário tem que ter. Então, pensando assim que ela é uma relação positiva, ou seja, quanto maior a quantidade de informação que a gente imprime, maior o esforço que a gente vai ter que exigir do usuário para, digamos assim, ver aquela informação e tomar uma decisão, a gente vai exigindo mais e acaba sendo um trade-off, né? Então, para essa apresentação, eu pensei como que nós poderíamos pensar em recursos em que a gente pudesse deslocar essa curva, digamos assim, deslocar, por exemplo, vendo esse ponto roxo na esquerda, digamos que diminuindo o esforço cognitivo com a mesma quantidade de informação ou aumentando a quantidade de informação sem, digamos, causar um esforço cognitivo maior para o usuário, né? E aí que chega a nossa querida visibilidade de zona dinâmica que já não é mais o meu novo melhor amigo, mas já é um grande amigo meu, que funciona da seguinte forma, assim, eu não sei se eu consigo mostrar, vocês estão vendo o painel que eu coloquei aqui? Tá sim, tá direitinho, tá ótimo. O dashboard tá aparecendo? Pois é, então a gente se dá ali com a situação com um dashboard, assim, aparentemente um dashboard normal, tem dois gráficos, tem os nossos indicadores, mas o que que a gente vê aqui de diferente nesse? Isso aqui. E o que que a gente vê nesse conjunto aqui? Isso aqui, isso aqui. Isso é a visibilidade de zona dinâmica. O que que acontece aqui? Que nós conseguimos colocar no mesmo espaço visuais diferentes, então, considerando aqui que nós temos potencialmente cinco gráficos, eles ocupam um espaço de dois e não só o espaço de dois, mas se vocês verem que aqui nós temos duas segmentações, né, a segmentação aqui tá selecionado vendas numa ótica geográfica, né, que nós podemos ver aqui os estados, as cidades e tal, podemos fazer daí um, vamos pro gráfico de barra, podemos fazer um drill down daí, mas o que não interessa tanto aqui é o gráfico, mas sim nós conseguimos segmentar e colocar uma orientação a um objetivo. Aqui, aqui, no lado esquerdo, nós temos as vendas por gráfico e aqui nós temos uma visão mais temporal, né, e aí, digamos que, num caso, a pessoa num setor pediu mais de uma análise, assim, mas para os outros setores que usem esse dashboard, não é tão importante ver tudo isso, fica interessante tu poder ver uma, a mesma análise, a mesma ótica, a mesma área sobre diferentes óticas, então, a gente está vendo aqui sobre acumulado, o comparação do ano selecionado com o ano anterior, com as variações a cada mês, então, em uma essência, esse é, essa é a visibilidade de zona dinâmica, né, então, o que é legal disso, assim, é entender simplesmente as regras e, com qualquer regra, a gente tentar aprender para aplicar, então, ele foi lançado em 2020, na versão 2022.3, é relativamente recente, e o que é muito legal é que ela permite o controle de qualquer objeto ou zona, digamos, em um dashboard, usando as descrições próprias da documentação, então, não só planilhas podem ser alteradas, qualquer objeto que esteja em um dashboard, potencialmente, pode ser, pode ser controlado por esse, por esse mecanismo, então, é muito flexível, a gente considera, assim, um botão de liga e desliga para o que tu quer ver ou não, conforme uma regra que tu define. E, onde que está, né, o, a VZD no tablo? Eu coloquei essa aqui, essa imagem, nós vamos ver depois, mas é muito simples, em qualquer objeto, num, num, um dashboard que tu selecione, essa foi o recurso que foi criado, aqui, a gente vai em layout, item selecionado, e aí, controlar a visibilidade usando um valor. Essa é a regra, colocando essa regra dentro desse item, desse objeto, ele vai seguir essa, a regra que nós estipularmos. E quais são as regras dentro que nós podemos usar? Então, a VZD, ele aceita alguns campos compatíveis, que são booleanos, verdadeiros ou falsos, um valor único, ou independente do nível de detalhamento da visualização, que são os famosos LOD. Aqui, eu só vou discutir o booleano, porque, na minha percepção, na minha opinião, e no que eu já usei, eu só usei esse, e já dá para fazer muita coisa com esse objetivo de gerir espaço, tá? Depois, eu deixo sugestões de outras coisas, outras fontes, se quiserem aprender mais, mais, basicamente, é isso que se pode usar. Agora, precisa-se saber um pouco de parâmetros, e ajuda a saber ações de parâmetros para recursos mais sofisticados, que seja fazer de interface, e entender um pouco da parte de containers, assim, na hora que um gráfico some o que acontece com aquele espaço. Mas, não é essencial, assim, é mais fácil ver com exemplos. Então, eu vou colocar aqui uns exemplos de como a gente pode aplicar essa regra e a gente vê como funciona, tá? Se vocês forem no Tabo Public, o material que eu vou mostrar agora está pronto, quem é bom, que nem o André, faz ao vivo, quem não é que nem eu, prepara o portfólio e já deixa disponível antes, né? Mas, eu vou colocar uns exemplos aqui de como tu pode gerir espaço usando esse recurso. Então, aqui, eu vou colocar rapidamente aqui o primeiro caso, que é alternar gráficos, que foi o que eu mostrei agora, tá? E não só gráficos, né? Antes de a gente ir para o painel, as regras estão todas aqui dispostas. Sabendo isso aqui, tu consegue fazer qualquer coisa. Eu garanto que, se tu depois abrir isso no teu próprio tablo, tu vai conseguir fazer de maneira muito simples, porque, qual é a regra? Primeiro, tu define quantos objetos gráficos tu queres mostrar, alternar. No caso, por exemplo, o dashboard que eu mostrei antes, ali para o segmento de regiões e vendas, nós tivemos dois gráficos. Então, no outro, três, né? Então, tu define um parâmetro. Eu tenho o hábito, aqui é uma coisa pessoal, eu gosto muito de colocar parâmetros usando números inteiros, assim, eu acho mais fácil de tu manter esse tipo de parâmetro, que tu coloca, por exemplo, três gráficos, zero, um, dois, um, dois, três, o valor que tu queira, e aí, na parte do nome que tu quer que seja visualizado, tu põe o gráfico que tu quiser para se orientar, tá? Porque, às vezes, se tu usa só strings, pode ter que avar de uma alteração e o teu, o teu, o teu, o teu DVZ perca a funcionalidade, tá? Por enquanto, não dê bola para as tabelinhas, porque isso é a parte de botões, e a segunda parte é tu criar um booleano lógico, assim, para cada elemento que tu queira mostrar ou não. Por exemplo, aqui, no caso, nós temos aqui um zero, é mostrar um gráfico principal, se aí tu coloca, cria o parâmetro, parâmetro selecionado igual a zero, ele vai retornar verdadeiro ou falso. Então, é assim que a gente vai controlar como cada elemento que a gente quer que apareça ou não vai ser mostrado ou não no nosso trabalho, tá? Então, deixa eu abrir um outro aqui, como eu falei aqui, vamos ver onde é que tá? Aqui, vocês estão vendo o quarta jornada, o meu dashboard que eu abri? Tá sim, Felipe. Tá, show de bola. Então, aqui, nós temos, eu preparei esse material, ele tá no tabu public, e eu propositalmente coloquei todas as instruções, caso o pessoal queira também fazer, entender os cálculos, como fazer o passo a passo, então, não precisa se preocupar em, não vou me preocupar em correr tanto também aqui, porque tem muitos recursos, mas aqui tá tudo explicadinho pra cada um dos tipos de coisas que eu sugeri aqui. Então, o bom é explorar, eu já coloquei aqui os gráficos, tu olhar aqui, se eu clico no gráfico, não tá acionado o controle. Se eu clico mais uma vez, tá, tá aqui, né? Chart. Perdão, perdão, nós estamos vendo a imagem com o Wally. Opa, perdão, vocês não estão vendo o Dash, não. Não, peraí, peraí, porque eu tô vendo o Dash, peraí. Eu também vi o Dash. Peraí, peraí, se eu tenho... Volta lá. Não, tá o Dash. É o Dash. Mas qual o Dash? O Quarta Jornada Nacional. Quarta Jornada Nacional. Eita. Eita. Alguém tá vendo diferente? Coloca aí no chat aí. Eu tô vendo, eu tô vendo o slide que tem o Wally escondidinho do lado esquerdo. Eita. Gente. Não, onde está o Dash? A gente já não chegou em Portugal, tá chegando a imagem aí. Pois é. Mas, Thay, mas você, o resto do pessoal tá vendo o... Sim, o pessoal tá vendo o Dash. Tá o Dash, direitinho, com a Jornada Nacional. Pô, André, lamento, não consigo te ajudar agora. Mas, bom, vamos seguir aqui adiante. Então, esse objeto aqui, eu coloquei o cálculo, vamos colocar aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês o cálculo rapidinho, aqui. Mas, simplesmente, esse é o cálculo. Tá aqui ele aqui, o parâmetro selecionado é zero, e realmente, se a gente olhar aqui o parâmetro, aqui tá o parâmetro zero, que é o main, ele é, tá? Então, ele tá funcionando. Só que a gente pode ver, se a gente voltar ali, que ele tá pra mais de um objeto. Isso é muito legal desse recurso, porque eu não preciso associar um gráfico. Eu coloquei aqui, temos aqui o título, temos o container horizontal, com legendas, sublegendas, com valores pra orientar o usuário sobre como ler esse gráfico, tudo isso dentro desse gráfico. Aqui, nesse caso, nesse exemplo aqui, a gente tá vendo um cenário de, uma área, de um dashboard pra vendas regionais, né, pra vendas a cada região, e quais regiões não bateram a meta e ficaram abaixo, né, do alvo, que é um valor de trimestral do mesmo ano, no passado, adicionado 5%. Foi só o que eu fiz pra testar. Agora, nós temos isso em quatro gráficos diferentes, ó, se a gente colocar aqui, temos aqui o main chart, aqui nós temos o que não tá aparecendo, que tá aqui também, ó, tu simplesmente cria os cálculos, coloca ele aqui, e ele já vai tá funcionando, tá? E aí também, no final, esse outro gráfico, já vou mostrar, que é o categoria, tá? Feito isso, colocado os cálculos dentro do objeto que tu queira, não sendo gráfico, eu sugiro sempre colocar antes, testar com o parâmetro aqui, e vamos ver se funciona. Ó, nós fomos pra parte de KPIs e Trends. No mesmo lugar, nós surgimos aqui, temos aí um acesso a vendas regionais, com indicadores, o alvo, qual era o alvo, enfim, o detalhamento que vocês quiserem, né? E aqui, também com o parâmetro, também por vendas regionais, por categoria, pra entender qual parte que foi bem ou não. Eu deixei o parâmetro aqui mostrando, porque eu queria, pra mostrar que tu não precisa, se quiser, desenvolver botões, se tu simplesmente já quiser, se tiver satisfeito com o seletor do parâmetro, funciona legal, mas aqui eu coloquei os botões, e deixei as instruções aqui, caso queiram desenvolver botões também, mas como não é o objeto aqui, eu deixo como um complemento, tá? Agora, seguindo aqui, adiante, rapidinho, como eu falei aqui, a gente consegue alternar tudo, então, não são só objetos e imagens, e aí eu aproveito, pra mostrar, que tu pode fazer coisas muito simples, como, por exemplo, como conduzir a narrativa, usando a mesma lógica. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo aqui, espero que sim, é um dashboard, que eu fiz sobre um desafio do Makeover Monday, estão todos vendo? Ah, sim. Tá, perfeito. Então, aqui, é simplesmente, eu peguei os votos, esse aqui era um, era sobre perspectiva de, de ano novo, votos que as pessoas fazem, dividido em homens e mulheres, e como cada gênero, que proporção de importância cada um deu, né? E a única coisa que eu fiz é isso, eu coloquei aqui, são grupos categóricos, categorizei, criei aqui um grupo, criei um grupo de, digamos assim, agrupei, cada interesse, assim, em categorias semelhantes, né? Se for ver, ele tá aqui, o Resolution Group, né? E aí, eu simplesmente criei um parâmetro que iguala, se aquele grupo selecionado, grupo de resoluções, é aquele do parâmetro. E tá aqui, ó, tipo, o Selected Group é o de Career e Financial? Sim. Então, o que é legal disso, que vocês verem, tu consegue conduzir narrativas, também, junto com os teus visuais, de pensar num cenário de um, que tu tem algum relatório, às vezes, eles são mais, que precisa conduzir um pouco os findings, os insights, tu consegue criar categorias de narrativas que tu queira dar ao teu trabalho. Então, isso é muito interessante, também, quando tu quer que algum, entregar um dado, ou seja, que tu não queira que o usuário explore ele, que tu já esteja entregando algo mais descritivo. Então, isso é muito interessante. E tu pode fazer mais coisas ainda, né? Esse aqui, aproveitando isso, só pra dizer como, só dentro de um booleano falso verdadeiro, tu consegue fazer muita coisa. Esse aqui é um outro trabalho que eu fiz, que explora bastante isso na mesma lógica, que nós temos as categorias de países, né? Divididos em países, de acordo com migração e população, como elas mudaram de um ano para o outro, né? Se os países cresceram e perderam população, se eles cresceram atraindo a população, né? A gente consegue selecionar os botões, né? E aí a gente vê aqui, que a gente consegue ver o grupo de países aqui e a descrição também alterando, pra dar um pouco mais de contexto sobre por que, talvez, ou enfim, o que aconteceu. E o que é legal disso, sem essa lógica, é que tu expande muito por ti mesmo o que tu consegues fazer. Porque pensa aqui, se vocês perceberem, cada título tem um acordo da barrinha, o lado também se altera. E aí, se a gente analisa aqui, ó, são tudo blanks, são placeholders, né? Mas olha aqui o que está aqui dentro, ó. É a mesma lógica. Então, se tu, por exemplo, criou aqui o teu controle de visibilidade, tu consegue aplicar ele em qualquer objeto da tua visualização, né? Claro que aqui a gente está entrando num ar, assim, mais de alterar uns quadradinhos, mas no todo, eu acho que esse tipo de coisa, dependendo da tua audiência, pode dar resultados interessantes, né? Então, esses foram alguns exemplos na parte de usar essa ferramenta para alternar, basicamente, tudo, tá? Rapidamente, passando para o outro, que é a técnica de zoom in e zoom out. O que ela consiste? Tu consegue dar um detalhe maior para alguma área de algum gráfico, ou algum objeto que tu queira, né? E a implementação é muito interessante porque ela vai além das dicas de ferramenta, ferramenta de dica, desculpa, eu uso sempre em inglês, às vezes alguns termos eu me falo, tooltips. E ela é bem simples de implementar e ela permite também um detalhamento que vai além das tooltips porque tu consegue usar outros gráficos para dar mais detalhamento, né? Então, voltando aqui ao nosso exemplo aqui, vamos para o caso número dois aqui, né? Aqui, como que funciona essa regra? Desculpa, eu te interrompei, mas tem como clicar no ocultar ali embaixo? Ah, perdão. Desculpa, eu achei que isso... Não, eu peço que você vou ter usado só agora. Eu sou muito ruim de apresentação. Mas... Não, tá excelente. Tá muito bom. Ótimo, Felipe. Muito obrigado. Obrigado. Então, esse aqui é mais simples a implementação porque aqui a gente está lidando com dois, a interação entre dois objetos, necessariamente, né? O que a gente, o que está, zoom out e o que está zoom in, digamos assim. Então, a gente quer só um booleano, um parâmetro que retorne somente um verdadeiro ou falso. Eu coloquei ele aqui também para mostrar. É um booleano, verdadeiro ou falso, tá? E nesse cenário aqui, eu coloquei de exemplo aqui um gráfico de quadrantes, assim, que a gente colocou, assim, como cada... as vendas e a quantidade vendidas de cada estado se relacionaram de um trimestre em relação ao trimestre, mesmo trimestre no passado. Para a gente entender se houve algum padrão ou não, com os descontos, em média, representando o tamanho, né, dos círculos, né? Então, a gente vê, assim, os estados que aumentaram ambos, o estado que aumentaram as vendas e diminuiu a quantidade, os estados que diminuiu e aumentaram, né? Isso não é... Mas a gente tem uma certa dificuldade nesse caso, pensando num contexto de um dashboard, assim, que talvez fique pequeno, assim, de conseguir fazer esse zoom in. Existem outras táticas para se superar isso? Existe. mas a gente pode também usar esse novo recurso, a gente vê que ele está aqui, ó, eu coloquei ele aqui, as fórmulas estão aqui do lado, assim também, mas eu coloquei aqui e ele está zoom out, né? E ele está, vamos ver como é que está aqui a regra, falso, ele não está zoom out, quer dizer, ele está zoom out, né? E aí, se eu coloco e mudo para verdadeiro, ele vai para o quadrante selecionado, né? Então, ele dá uma, maior visibilidade, assim, para aquele, para aquele devido quadrante, né? Então, isso é muito interessante quando tu não consegue, às vezes, enxergar muito, né? E tu quer um quadrante específico, né? Mais uma vez, se tu, se tu se satisfaz só com isso, tu já pode usar o parâmetro aqui, se não, desenvolve o, esse botão, esse botão, eu não vou entrar agora em contato, mas ele é simples, está aqui a regra aqui embaixo, porque ele envolve tu, mudar o parâmetro dele para o falso, se tu clica, e se ele está falso, tu clica, muda para o verdadeiro, mas ele está aqui a explicação também, caso queira, né? Mais uma vez aqui, voltando, e tu consegue, está aqui esse mesmo exemplo, né? A gente está aqui, ó, a gente vai, aqui a gente consegue ver melhor, a gente vai para esse quadrante aqui, se eu saio, eu volto para o overview aqui, e aí, se eu quero ver essa parte aqui, ele destaca bem aqui, né? E tu consegue fazer isso com outras áreas também, do teu gráfico, digamos que aqui a gente tem esse conjunto de três gráficos aqui, e tu quer que detalhar os países que participaram, mais informações, tu pode simplesmente colocar também, eleger a área que tu quer que funcione isso para algo além de dois gráficos. Aqui eu clico, e ele mostra uma, a tabela com os níveis, com os países que estão parte dessa categoria, com nível de detalhamento a nível, assim, de uma tabela. É muito comum os usuários pedirem tabela, Então, às vezes, tu pode, dependendo com o que ele está vendo, gerar tabelas, né? O que é também é uma coisa muito interessante a nível de negócio também, né? Tu vê aqui, se a gente olhar e selecionar aqui, acho que está aqui, 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 ó, está aqui, ó, é um outro booleano que eu criei, sobre essa mesma lógica, tá? Então, é bem interessante, tem bastante coisa para fazer, e rapidamente aqui, só para concluir aqui, eu não acho que vai ter tempo de mostrar o último, mas eu deixei assim, eu deixei como um bônus caso alguém queira fazer, porque é muito interessante para tu ver como que tu pode trabalhar com muitas coisas, que é um drill down, mantendo, né, o nível de detalhe do gráfico principal, então, tu consegue selecionar a parte do gráfico, mantendo ele visualmente acessível, né? Ele é o mais, só que o mais fácil dele é o VZD, o resto é muito difícil, né? Eu deixei todas as regras ali, mas eu vou mostrar rapidamente, né, como que funciona, porque ele realmente, ele é um pouco mais desafiador no nível de conhecimento, de cálculos e tal, envolvidos, né? Mas, basicamente, essa é a regra, digamos aqui, vocês estão vendo aqui um breakdown por subcategoria de vendas, e tu queira ir para além do que tu consegue em um tooltip, você seleciona ele e ele abre, né, a visibilidade de zona dinâmica com o que tu quiser colocar entre os dois, abaixo do valor selecionado, então, claro, depende do que o usuário quiser, mas tu consegue colocar indicadores, como foi em relação ao ano passado, vendas por estado, isso, enfim, fica a critério da pessoa, mas está aqui, ó, o controle de visibilidade, então, ele é um recurso muito interessante, a implementação, nesse caso, é um pouco mais complicada, porque o que vocês estão vendo aqui, efetivamente, são dois gráficos em barra, que tu tem que criar um cálculo de índices, que quando tu seleciona ele, o valor selecionado é o último do primeiro gráfico, né, em barra, e aí, abaixo dele aqui, abre as informações do breakdown, né, para isso acontecer em termos de, a única coisa que tu tem que fazer efetivamente da parte da visualização da regra é tu usar um parâmetro, né, o parâmetro está aqui, que eu usei aqui, é o parâmetro feito a partir da subcategoria, só que com a única diferença é que tu adiciona um valor que não esteja no parâmetro, porque aí quando tu não, a regra desse cálculo é que se não estiver selecionado nenhum, isso aqui vai sumir, né, então, se eu selecionar aqui, eu limpo ele, né, e aí ele desaparece, né, na ação de parâmetros, né, então, esse é um aqui mais, assim, das partes mais de fronteira do pensamento, assim, de como implementar, mas para mostrar que tem muita coisa que pode ser feita, tá, minhas últimas, só palavras, assim, sobre esse tema, assim, não me dançando muito mais, é, como tudo na vida, assim, é tudo um cobertor curto, né, assim, o VZD, ele é muito bom, ele veio para nos ajudar muito nessas coisas, assim, de nos aproximar do usuário com soluções simples, assim, tu consegue botar ele em produção rapidamente, é muito fácil de tu colocar dois booleanos ali e ficar trocando gráficos, por exemplo, né, e tu atende, às vezes, a frustrações que o usuário tinha, talvez, né, tu racionaliza o espaço, consegue manter o ordenamento de como tu quer conduzir, né, a visualização dos dados, mas fica só a minha atenção que tu não estar vendo os gráficos não significa que eles não foram computados, né, o Tableau Tim, o Jim Guimar, ele fez um vídeo muito interessante de gravação de performance, né, que a gente pode fazer isso no Tableau para ver como que se comporta, né, o que que leva tempo, como cada elemento consumiu de recursos computacionais, e ele concluiu, é inferiço, de que os gráficos consomem, né, eles são computados, as queries, os filtros ocorrem, claro, a renderização não, mas por trás dos planos desses gráficos, se eles têm filtros, eles vão, vão impactar a performance, se seleciona algum parâmetro, tá, aquilo tudo ocorre com esses gráficos, então, isso é algo a ser considerado, já foi relatado, foram relatados mais no início, assim, ano passado, de problemas com extrações, atualizar extrações, eu nunca tive esse problema, e já usei, mas pode-se usar esse recurso sem campo calculado, tá, eu deixo por final, assim, uns tutoriais, porque o melhor jeito é botando a mão na massa, e os tutoriais da Dona Mel Santos, ele é muito bom, esse aqui é o que eu aprendi mesmo, o do Mark Reed, é com C, desculpe, ele tem já explorações mais complexas, usando o EloG, assim, realmente bem complexas, deixo o vídeo do Tribal Team, se quiserem olhar, e o artigo da Cecília Santiago, do Day School, que ela dá uma alternativa com o caso, alguém, um dia se depare com esse bug, tá, muito, muito obrigado, assim, agradeço muito a oportunidade, espero que tenha sido uma palestra útil, e coloco sempre à disposição da comunidade para esses assuntos, outros assuntos, e com isso, eu encerro a minha apresentação. Caramba, Felipe, excelente esse conteúdo, muito bom, muito bom, parabéns, fantástico, né, e caramba, e muitas pessoas não usam, né, e nem prestaram atenção nessa feature, e ainda fica lá no show ride, né, e, verdade, né, quando saiu isso, foi um boom, né, nem todo mundo usa, fantástico. porque, é, porque quando, quando eu usei, eu usava antes, o Swapping Charts, eu usava quando tu tinha que criar os parâmetros, colocar no filtro, e só funcionava com gráfico, né, e aí sempre sobrava um pixelzinho ali, esse fundo, eu ficava louco. então, 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 é, quando surgiu isso, eu achei, é isso? É isso. Então, eu fiz questão, assim, de tentar compartilhar, porque é uma coisa que eu acho que a pessoa, dá uma sensação de poder, assim, de empoderar muito o desenvolvedor, sabe, de maneira muito simples. Fantástica, palestra, parabéns, muito bom, muito bom. Muito obrigado. Felipe, não tinha nada de simples, não, acho que é isso, que a gente, em todos os dias, a gente está vendo isso, empoderar as pessoas. A Estara compartilhou lindamente isso, o quanto que é importante a gente dar o poder às pessoas, para definir qual método que a gente vai usar, qual visualização a gente vai usar, como a gente vai compartilhar o nosso dashboard, então, assim, nossa, genial, só elogios aqui no chat para você, fantástico, parabéns, muito top, incrível, amei, nossa, que demais, gente, só tem elogio aqui, muito bom mesmo. Agradeço muito, e eu sempre gosto muito dessa interação, por isso que eu, não sei se perguntaram, o material, eu já mandei os slides, mas eu gosto muito de publicar, tá, publicar soluções, mesmo, que a pessoa possa aprender junto, assim, também. Que legal, muito bom, muito bom, parabéns. tem uma pessoa que perguntou realmente do material, tá, Felipe, aí eu vou aproveitar e falar, Francine está perguntando o material, para todos avisar, a gente vai finalizar a live hoje, né, e aí a gente vai ter acesso à gravação, e aí eu vou juntar junto com o material que os palestrantes estão me mandando, e publico para vocês lá na página da comunidade, então vai ser disparado o e-mail para vocês quando estiver disponível, e aí vocês vão conseguir tanto rever as gravações, como rever os slides dos palestrantes, tá? Muito bom, Felipe. Muito obrigado. Parabéns de novo, Felipe, muito bom. Muito obrigado, Lênica, muito obrigado. Vamos para o Saulo, que aí já está chegando perto do nosso sorteio. Saulo, cadê o Saulo? Aqui. Estou aqui. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, eu estou me sentindo pressionado, depois dessa apresentação do Felipe, subiu muito a barra, o Visidor também, representando muito, uma solução muito funcional, e precedendo aí a palestra da Verônica, da Fabiola, da Juliana, eu estou me sentindo tipo, sabe aquela banda iniciante que vai fazer o curso de abertura? Nada disso. Muito bom. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela cheia, vamos lá. Vocês enxergam a minha tela? Sim. Me ouvem bem também? É, tá, só estava com o zoom mesmo, mas está ótimo agora. Está ótimo. Bom, primeira vez que eu vou usar essa ferramenta numa apresentação, mas é como se fosse o Miro da Microsoft. Quem tem experiência com o Miro vai se identificar. Muito bem. Então, o título da palestra é A Lógica da Visualização de Dados. No tablo. Vou falar um pouquinho sobre mim. Nessa foto aqui, ela tem muito significado para mim, porque eu fiz carreira acadêmica, algo parecido até com o Felipe, eu fiz doutorado em Ciência Política e depois participei de um Datatom, que foi o desafio de dados de saúde pública, e o meu time foi o vencedor, e como prêmio a gente pôde participar da Tablo Conference em New Orleans. E aqui tem eu e o meu amigo imitando Dragon Ball, porque a quinta série nunca acaba, né? Então, meio que isso foi o meu passaporte para entrar na área de dados, por isso, muito importante para mim. E aqui tem uma outra foto, uma coisa também que é muito importante para mim, que é a minha família. Então, tem aqui a Lila, a Sofia e eu, que em casa o pessoal é um pouquinho fluminense, como vocês podem ver. E é isso. Eu sou... Eu trabalho na área de Business Intelligence há cinco anos, e atualmente eu estou trabalhando na empresa HCL Technologies, atendendo a um cliente lá do Vale do Silício. Muito bem. Dito isso, vamos aqui para o início da palestra. O objetivo da palestra é basicamente ensinar usuários, sejam eles mais avançados ou iniciantes, qual é a lógica da visualização de dados no Tablo. Para que elas se sintam mais à vontade quando pretendem criar alguma visualização que elas nunca fizeram antes. Certo? E também para que elas não pensem que elas precisam decorar o caminho de se construir uma visualização. Bom, antes de tudo, a Tablo é a ferramenta dos amantes da visualização de dados. Isso porque a Tablo permite uma diversidade muito grande de visualizações, uma grande possibilidade de personalização e criatividade. quando eu falo criatividade, eu estou dizendo basicamente que com os recursos que a Tablo criou, os usuários podem desenvolver coisas que até os engenheiros da Tablo podem se surpreender. Eles não imaginavam que poderia ter sido usado desse jeito. Então, a forma como se constrói visualização de dados no Tablo permite que essas coisas aconteçam todos os dias. E aí, exatamente para exemplificar esse ponto, eu trouxe aqui alguns dashboards que tem o link aqui na apresentação e daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês o link para esse whiteboard. Então, tem os links aqui. São basicamente dashboards da Tablo. O primeiro é esse aqui. Tablo Line Area Chart Catalog. Vejam só. Só de gráficos de linha e área, olha quantas coisas diferentes que você consegue fazer no Tablo. Só estou falando de gráficos de linha e área. Certo? Tem esse outro aqui, Tablo Chart Catalog, que aqui é mais abrangente. E olha só também a quantidade de visualizações que a gente encontra. Certo? Claro que a grande parte dessas visualizações tem uma aplicação muito específica. Uma coisa que a gente tem que evitar quando começa a aprender visualização de dados é se apegar a visualizações sofisticadas. Tipo assim, ah, aprendi a fazer um gráfico radial. Aí, querei colocar aquilo em todo lugar. A gente tem que resistir a essa tentação porque esses gráficos mais específicos, eles têm aplicações muito definidas. e se você tenta aplicá-los em uma outra situação, de repente, um gráfico mais simples cumpriria a função. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Sempre que você puder apresentar a mensagem com um gráfico mais simples, como até o Filipe mencionou, você acaba utilizando menos recursos mentais do usuário. Então, quanto mais simples for o atalho para a informação, melhor. Mas, em alguns casos, os gráficos mais sofisticados podem ter uma aplicação também. Muito bem. Dito isso, vamos para a lógica. A lógica da construção de visualização do Tableau, ela é um pouco diferente de outras ferramentas. Por exemplo, um dos principais competidores do Tableau tem uma outra lógica. Como é que funcionam as outras ferramentas? Elas funcionam assim. Você tem uma lista de gráficos que a ferramenta fez. Você clica em um dos pontos dessa lista e depois você carrega os campos para o gráfico selecionado. Certo? É como se fosse uma casa pré-moldada, vamos dizer assim. Isso tem vantagens e desvantagens. No caso da Tableau, não existe gráfico pronto. Alguém pode até dizer, ah, Sal, mas espera aí, lá no Tableau não existe o ShowMe? Sim, o ShowMe meio que é um pouco da lógica dessas outras ferramentas. Mas vocês provavelmente vão concordar que o ShowMe não é a alternativa principal para a construção de gráficos no Tableau. Ele é apenas um recurso para iniciantes e é um recurso bastante limitado. E a própria documentação da Tableau diz que você deve usar o ShowMe inclusive para aprender como você utiliza as divisórias e cartões. Porque se você se apegar só ao ShowMe, você não vai tão longe dentro das possibilidades da ferramenta. Mas pode ser útil para quem está começando. E aí eu diria que, eu fiz essa analogia, como se fosse uma bicicleta de rodinha que tem a sua vantagem. A minha filha, por exemplo, anda com a bicicleta de rodinha. Para quem está aprendendo, é interessante. Mas daqui a pouco, com o seu desenvolvimento, isso vai acabar te limitando. vale a pena andar assim em rodinha? Claro que vale a pena. E aí eu trouxe aqui esse início da lógica da construção de visualização no Tableau. Aí a gente tem os building blocks da visualização no Tableau, que são os campos e as divisórias. Certo? Campos são as variáveis, como quiserem chamar. São as colunas da nossa base. Esses são os building blocks. E como é que se constrói visualizações no Tableau? Em síntese, se constrói arrastando campos para as divisórias. Então, no momento, você não escolhe uma visualização e carrega os campos. Não. É o modo como você carrega os campos nas divisórias que gera a visualização. Por isso que eu digo que o Tableau tem uma lógica diferente das outras ferramentas. E essa lógica, a vantagem justamente é a customização. Mas aí você pode parar para pensar, eita, então vou precisar memorizar todos esses gráficos? Porque, veja, se é a posição de um campo dentro das divisórias que cria o gráfico, e eu tenho dezenas de gráficos, então vou precisar memorizar como eu crio cada um? Na verdade, não. Você não precisa. Eu trouxe o TSBM aqui, que é eu achando eu achando que precisava decorar tudo e eu sabendo que existe uma lógica. Então, é basicamente isso. Não precisa decorar tudo, existe uma lógica que vai ajudar a guiar vocês dentro desse processo. E nós vamos a ela. Muito bem, para entender essa lógica, vamos começar pelos campos. Os campos no Tableau, eles se classificam primeiramente em tipos e funções, certo? Quando a gente tem tipos de dados, eu peguei essa lista aqui da documentação, a gente tem, por exemplo, valores de cadeia de caractere, valores de data, data e hora, valores numéricos, geográficos, e etc. Então, isso informa que tipo de informação está sendo armazenada em uma determinada variável, em determinado campo. E tem a função dos dados. E aqui requer um pouco mais de explicação. É interessante quando a gente fala de função dos dados, porque a Tableau, acho que foi uma escolha muito acertada, ela utilizou conceitos que já existiam na estatística e na matemática. Então, se você estudou isso em algum curso de dados, você já aprendeu automaticamente Tableau. E se você aprendeu Tableau, automaticamente você está aprendendo um conceito importante da área de dados. Então, não é aquele conhecimento que fica fechado ali numa ferramenta. Muito bem. Então, primeiro de tudo, medidas e dimensões. Eu trouxe aqui essa matriz. A medida, basicamente, é um campo numérico o qual a gente pode aplicar agregações. Nem todo campo numérico é uma medida. Por exemplo, ID não é uma medida, embora possa ser um número. mas em geral são campos numéricos os quais a gente aplica agregações. Por exemplo, eu posso ver a soma ou a média de notas de alunos do Enem. A média faz mais sentido, né? E o que são dimensões? Dimensões são características. Por exemplo, pode ser o estado de nascimento, pode ser o tipo de produto, a categoria de produto e etc. Certo? E discreto e contínuo. Basicamente, discreto indica que são valores em que não há nada entre eles. Por exemplo, se eu tenho três cores de sapato de uma empresa. Então, ou é uma cor, é outra cor, ou é uma terceira cor. Então, são distintos, são separados. Ao passo que o contínuo é como se fosse um intervalo e as coisas podem estar em qualquer lugar desse intervalo. Certo? Por exemplo, a altura de pessoas é uma variável tipicamente contínua porque se você for medir em milímetros, as pessoas têm infinitas possibilidades de altura. Dito isso, o que é mais comum? O mais comum é que dimensões sejam, que dimensões sejam discretas e que medidas sejam contínuas. Mas existem exceções que eu não vou tratar muito aqui, mas, por exemplo, só para saber, datas podem ser, são dimensões, com certeza, mas podem ser discretas ou contínuas e em algumas visualizações eu posso ter medidas discretas também. Mas, em geral, o que a gente pode dizer é que dimensões são discretas e medidas são contínuas. Muito bem, dito isso, a gente já conheceu um pouco aqui dos campos. Agora, vamos falar um pouquinho das divisórias. Deixa eu ver como é que está meu tempo. Tá, acho que eu estou indo. Vamos falar das divisórias. Porque, lembrando, a lógica da visualização de dados no tablo é basicamente arrastar campos para as divisórias. Então, conhecemos já um pouco dos campos. E é importante conhecer os campos porque os tipos e as funções desses campos meio que determinam as visualizações. Agora, vamos falar de divisórias e cartões. Antes de tudo, vamos ver as divisórias. Quais são as divisórias que nós temos no tablo? Nós temos colunas, linhas, páginas, filtros e marcas. Certo? Eu, por exemplo, aprendi Excel antes de aprender tablo. E uma coisa interessante é que quem aprendeu tabela dinâmica no Excel naturalmente vai ver que existe uma semelhança aqui. O modo como a tabela dinâmica no Excel funciona se assemelha a colunas, linhas e filtros que tem lá no Excel. Muito bem. Páginas, eu não vou falar muito porque é uma divisória muito específica. Não vai dar tempo de escorrer aqui. Filtros. É muito importante, porém, ela não tem um impacto no tipo de visualização. Ela tem um impacto mais na seleção dos dados. Eventualmente, ela vai fazer grande diferença na visualização em si. Ela tem um impacto mais direto nos dados. Agora, o que tem um impacto direto no tipo de visualização são colunas, linhas e marcas. E quando a gente fala de marcas, esse botão marcas aqui, a gente seleciona o tipo de marca, que é como a nossa medida vai ser representada. E aqui embaixo nós temos os cartões. Cor, tamanho, texto, detalhe e dicas de ferramenta. Então, carregamos campos para essas divisórias e cartões. Agora, vamos para o tablo para ver isso na prática. certo? Eu deixei um exemplo aqui de linhas e colunas para a gente entender como é que funciona. Como é que esses campos interagem com as... E isso aqui eu sei que pode ser muito básico para alguém mais avançado, mas para quem está começando, eu acho importante cobrir também. Se eu carrego, para entender o conceito de linha, se eu carrego um campo, uma dimensão, por exemplo, região para linhas, o que vai acontecer? Os diferentes valores de região vão ser diferentes linhas, ou seja, eles estão dispostos verticalmente. Certo? Se eu carrego esse mesmo campo para colunas, esses valores vão ser colocados lado a lado, ou seja, dispostos horizontalmente. Então, quando você vê uma imagem de um gráfico, ah, essa variável aqui, o campo está lado a lado. Você já pode raciocinar, opa, então para construir esse gráfico eu vou levar para colunas. Certo? Muito bem. Então, eu vou deixar ele aqui por enquanto e medidas. O que acontece? Se eu levo uma medida para linhas, eu crio, quando eu falo de medidas, eu crio aqui um intervalo. Certo? Eu crio aqui um eixo. e esse eixo se distribui verticalmente. Mas poderia ser o contrário, por exemplo, nessa visualização aqui eu coloquei a região em linhas e o lucro em colunas. E agora o meu eixo está disposto horizontalmente. Certo? Então, isso aqui a gente já cobriu como que medidas em dimensões interagem com colunas e linhas. Agora vamos para um outro gráfico para a gente cobrir a parte dos cartões. Deixa eu escolher meu tempo. Acho que... Ok. Aqui eu tenho um início de um gráfico de dispersão. Então, para construir um gráfico de dispersão, eu preciso de dois eixos. Então, aqui eu tenho descontos e vendas. Certo? Descontos e vendas em linhas e colunas. Agora, nós vamos justamente aprender a utilizar as marcas e os cartões. Ok? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, aqui eu só estou vendo uma linha. Por que eu estou só vendo uma linha? Porque essa visualização não tem nenhuma dimensão aplicada. Nesse momento, não tem nenhuma dimensão. Se ela não tem nenhuma visualização, nenhuma dimensão, consequentemente, o que a gente está vendo aqui é a soma de desconto e soma de vendas é o somatório total dessas colunas na base. É o total da base. Muito bem. A partir do momento que eu levo, por exemplo, região para cor, deixa eu selecionar aqui o círculo, agora eu posso ver que cada região está sendo decodificada como uma cor diferente no meu gráfico. Se eu vier aqui e colocar product name no detalhe, eita, acho que exagerei. Deixa eu escolher uma outra menos granular. Se eu colocar aqui segmento no detalhe, nós vamos ver que além de a minha visualização estar quebrada por região, ela está quebrada por segmento também. Então, uma mesma região, região east, vai ter três marcas que são os três diferentes segmentos. Então, entendemos já como é que a cor funciona. Algo interessante é que se eu não tivesse a região na cor e eu colocasse uma medida na cor, a medida criou um contínuo e aqui eu tenho isso que em algumas situações pode ser útil também. Pela intensidade da cor, significa mais de uma determinada variável. Só a tívida de curiosidade, deixa eu voltar para esse gráfico. Então, já vimos a cor e já vimos o detalhe. Quando a gente adiciona uma coisa ao detalhe, o interessante é que a gente aumenta o detalhamento da visualização, a gente inclui mais uma dimensão, mais uma quebra. Porém, eu não incluo um encoding, como se fala em inglês, uma decodificação. Por exemplo, quando eu coloco algo na cor, vai ser decodificado por cores diferentes. Se eu coloco no tamanho, vai ser decodificado por tamanhos diferentes. Quando eu coloco no detalhe, só cria novas marcas, não tem uma decodificação específica. Muito bem, como eu acabei de falar, do tamanho, o tamanho só faz sentido, se a gente parar para pensar, usar o tamanho com medidas. Dá para utilizar com dimensões? Dá, mas não tem tanta lógica. Por exemplo, se eu colocasse aqui quantidade em tamanho, então, quanto maior a bolinha, significa que uma quantidade maior de produtos foi vendida. Lígia, está dando para ouvir bem aí? Sim, perfeito, som, tudo direitinho. Obrigado. Muito bem, e agora a gente pode ver o rótulo. Eu posso incluir uma nova, eu posso repetir uma variável no rótulo, se eu segurar Ctrl, eu posso manter a variável no campo, no card original e também carregá-la para um novo card. Então, agora, eu também vejo a região no rótulo. Detalhes, nós já vimos e dica de ferramenta, ela tem uma peculiaridade. Dica de ferramenta, a gente até brincou que é uma tradução meio confusa, né? Embora em inglês também seja confuso, do tipo, eu já dei treinamento de tablo em inglês, também não é uma coisa intuitiva para eles. Eu vejo muita gente chamar de mouse over, faz mais sentido para eles. Mas, enfim, tooltip. Tooltip, ele tem uma peculiaridade, de todas essas divisórias, a tooltip é a única que ela não aumenta o nível de detalhamento da sua análise. Por exemplo, se eu colocar customer name em dica de ferramenta, se eu acrescentasse customer name em detalhe, o meu gráfico iria mudar, porque eu estou acrescentando mais uma dimensão e, portanto, detalhamento. isso não se aplica à dica de ferramenta. Vocês vão observar que se eu clicar aqui em dica de ferramenta, tem esse asterisco. E esse asterisco significa que dentro dessa marca existem múltiplos customer names, então ele não tem como exibir. Então, a dica de ferramenta é a única que não aumenta o nível de detalhe dos dados. Porém, é extremamente útil. Por exemplo, eu poderia trazer outras medidas para a dica de ferramenta, outras medidas que não estão no gráfico. Por exemplo, quantidade para a dica de ferramenta. Então, se a pessoa clica aqui, ela pode ver a quantidade também. Eu sei que isso pode parecer básico para alguns, mas é só para colocar todo mundo na mesma página. Dito isso, podemos voltar aqui para a apresentação. Nós já entendemos como campos interagem com divisórios. E a dica final que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Muito bem, se eu já entendi como é que funcionam os campos... Ah, só mais um detalhe que eu esqueci. Temos as marcas também. Então, por exemplo, aqui está selecionado o círculo. Mas se eu selecionar forma, por exemplo, vocês vão observar que surgiu aqui mais um card. Existem alguns cards que são contextuais ao tipo de marca. Mas o interessante para você saber é que a marca é como uma medida vai ser representada. Por exemplo, se eu selecionasse linha, a princípio é meio confuso isso aqui, mas só para vocês verem que é como a nossa medida é representada. Muito bem. Volto lá para a apresentação. E como é que... Então, Saulo, eu não preciso decorar, você pode se perguntar. E agora que eu trago para vocês uma técnica que eu utilizo há muitos anos e tem me ajudado bastante. Como é que funciona essa técnica? Ela funciona assim. Se eu quero construir uma visualização, ou já tenho uma imagem da visualização, seja uma foto, um print screen, ou tenho já na minha cabeça, como é que você pensa para construí-la no tablo? Eu faço do seguinte modo. Eu olho uma visualização como essa e eu começo a dissecar para entender para onde que eu tenho que mover os campos. Por exemplo, olha só. aqui eu tenho região. Tem o campo região. E eu estou vendo que as diferentes regiões são diferentes linhas. Opa! Então, região, linha. Segmento. Eu estou vendo também que os diferentes segmentos são diferentes linhas. linhas. Então, segmento, linha. E eu estou vendo que a minha medida está sendo representada como um rótulo, como um texto. Então, texto, perdão, quantidade, que é a variável que está ali, linha. perdão, desculpa, quantidade não é linha, não, é rótulo. Como é que a minha medida está sendo representada? Ela está sendo representada por um texto. Então, é rótulo. E agora, eu vou para o tablo. Região, linha, segmento, linha, quantidade, rótulo. Vamos ver se vai funcionar? Vou criar aqui um do zero. Região, linha, segmento, linha, quantidade, rótulo. Criei a minha visualização. E isso, eu estou falando de forma totalmente sincera. Tem muitas coisas que se você me perguntar de bate-pronto, eu não vou saber dizer, porque eu não sei decorar. Mas eu formo a imagem do gráfico na minha cabeça, utilizo essa lógica e monto a visualização rapidamente. Uma coisa ou outra você tem que decorar, não vou mentir, tipo o gráfico de waterfall. Eventualmente, você tem que assistir um tutorial, não vou ser hipócrita aqui, com coisas mais avançadas que você vai ter que fazer por uma primeira vez, ler um tutorial, etc. Mas com essa lógica aqui, já resolve boa parte dos casos. olhando o tempo. Ok. Muito bem. Vamos fazer um segundo exercício? Vamos para esse gráfico aqui. Muito bem. Eu estou vendo que regiões aqui, as diferentes regiões são diferentes linhas. já vou colocar região, linha, categoria, eu estou vendo que as diferentes categorias são diferentes colunas. e eu estou vendo que a minha medida está sendo representada como rótulo, como texto. então, quantidade, texto, ou rótulo, como preferir. Vamos ver novamente se funciona. Então, região, categoria e quantidade, vamos lá no tablo, vou criar uma planilha nova. Região, isso aqui é conhecido como cross-tap ou tabela de referência cruzada. Região, segmento, e quantidade em rótulo. E está aí o gráfico. Sei que esses são exemplos simples, mas temos que sempre começar do simples. Então, novamente, funcionou. Esse gráfico aqui, uma vez eu estava dando um treinamento e um aluno perguntou, ah, aquele gráfico lá que a gente cria no Excel, sabe, dentro das células, dá para criar no tablo? Aí eu fiquei assim, bora, deve dar, eu nunca criei, mas eu utilizei essa lógica e consegui não passar vergonha. Vai que eu falo que dá e não consigo, né? Já ia ter que passar essa vergonha no débito ou no crédito. Eu não precisei. Muito bem. Então, vamos ver esse gráfico aqui. Vamos dissecar esse gráfico. Esse é um pouquinho mais difícil. Eu estou vendo aqui que o estado está sendo representado por diferentes linhas. então, state linha. Eu estou vendo aqui que shipMode, diferentes valores de shipMode estão com diferentes colunas. ShipMode colunas. E agora, temos aqui alguns detalhes. Vejam só. se a gente observar aqui, as nossas barras, naturalmente, isso é quantidade e quantidade é uma medida. Quanto maior a nossa barra, maior ela fica. Quer dizer, quanto maior o valor de quantidade, maior a nossa barra horizontalmente. Veja, horizontalmente ela vai crescendo. Ou seja, isso indica que a quantidade está em colunas. Eu também estou vendo que o meu rótulo está aparecendo. Então, quantidade também está no rótulo. Vamos ver se vai funcionar? Então, state, linha, shipMode, coluna, quantidade, coluna. Vamos lá. state, linha, shipMode, coluna, quantidade, coluna também. E, se eu segurar Ctrl e mover esse aqui para rótulo, eu vou ter ao mesmo tempo em coluna e em rótulo. Mas tem que segurar Ctrl. E pronto. tenho lá esse gráfico que é muito utilizado lá no Excel. Que é a barra de dados do Excel. Então, vemos que essa lógica funcionou de novo. Muito bem. E agora vamos para casos mais complexos que eu queria trazer aqui para vocês. A tabela de referência cruzada eu vou acabar pulando, mas se vocês usarem a lógica, ela é parecida com a tabela de referência cruzada. A tabela de destaque é parecida. porém, a gente tem aqui também a cor. A mesma variável que está no rótulo também está na cor. E a marca também é diferente. Vamos para esse caso aqui. E agora o que eu queria falar é interessante que a tabela permite que você vá para a fronteira da visualização de dados. Você usa a visualização de dados de forma mais efetiva. E aqui eu quero só trazer dois princípios de visualização de dados muito rapidamente, tá? Para a gente não se perder. esse aqui é o Brent Dykes que é autor do livro Effective Data Storytelling e ele fala uma coisa não só ele, outros autores também falam algo muito parecido que é o seguinte, a visualização de dados ela pode ser utilizada no contexto exploratório e explicativo, vamos chamar assim. O exploratório é quando você está fazendo descobertas com os dados. Então, você está usando a visualização para encontrar padrões e descobrir coisas. E o explanatório é quando você quer comunicar o seu insight para alguma pessoa. E é importante a gente ter essa noção porque algum gráfico que eu vou mostrar aqui ele pode ser exploratório, ou seja, ele vai ajudar uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha prática a encontrar padrões nos dados. Mas ele pode não funcionar para a fase explicativa, para a fase de comunicar o seu insight. Por quê? Quando analisar uma coisa exploratória, como ele coloca aqui, a audiência é você mesmo. Você está construindo uma coisa exploratória para você mesmo encontrar alguns dados. Ou para outro especialista em dados para fazer descobertas. Já quando é um explanatório, você só vai utilizar um gráfico que a sua audiência está familiarizada. Porque se você utilizar uma coisa que faz sentido para você, mas não para a audiência, você não comunica. Então, a gente tem que ter essa distinção em mente. Alguns gráficos que eu vou mostrar aqui são mais exploratórios. Eles vão trabalhar muito bem para descobrir padrões, mas não vão trabalhar bem para comunicar os insights. E uma outra questão é que, quando a gente está falando de visualização de dados, no segundo princípio, a gente está respondendo perguntas e priorizando análises. Então, não faz muito sentido dizer que um gráfico é melhor que o outro. Faz sentido você dizer que um gráfico funciona melhor para responder determinado tipo de pergunta. Então, tendo em mente uma pergunta ou um objetivo analítico, você escolhe os dados. e aí eu trago para vocês um gráfico que eu vi outro dia o Steve Wexler mencionar. Se vocês me permitem, eu vou até parar de compartilhar aqui só um segundo, porque eu acabei de ver que ele não está na minha apresentação, mas eu pego ele rapidinho. em que ele defende um tipo de gráfico que ele diz que deveria ser muito mais utilizado, porque ele tem uma utilidade muito rica em termos analíticos. Vou trazer aqui para vocês exatamente o post do Brent Dykes. Muito bem, agora eu vou recompartilhar. Tela cheia, segunda tela, compartilhar. Então, ele traz esse gráfico aqui conhecido como Arrow Charts. Eu não sei se vocês já viram esse gráfico, Verônica. Vocês já viram por aí? Lígia. Já tem, muito bom. Então, esse gráfico, o que ele traz de interessante? Muitas vezes, no contexto de empresas, a gente está preocupado com a variação. E esse gráfico aqui, se ele aponta para a direita, significa que de um ano mais antigo para o ano mais recente, cresceu. Se está apontando para a esquerda, é que caiu em relação ao ano atual. E é justamente, então, quando você vê linhas muito grandes, significa grande variação. E quando você vê apontado para cá, é algo bom. Quando é apontado para lá, é algo ruim. Se bem que a gente discutiu, outro dia, que o algo ruim também é uma oportunidade de aprendizado. Se algo está caindo na sua empresa, você pode descobrir por que está caindo e impedir de continuar caindo. Muito bem. Dito isso, aí eu fiquei pensando, será que eu consigo construir esse gráfico? Esse é um gráfico que eu nunca construí. E utilizando a lógica, eu consegui construir, mas depois eu fiquei pensando, e será que eu não conseguiria fazer algo um pouco diferente que também seja efetivo? E aí eu criei esse gráfico aqui. Não estou dizendo que eu inventei esse gráfico. Talvez alguém já tenha criado, certamente alguém já criou, mas a lógica dele é parecida. Só que, se ele está verde, você deduz que o valor maior aqui é o do ano atual. Se ele está vermelho, você deduz que o valor maior é o do ano anterior e o valor menor é o do ano atual. Portanto, barras verdes são barras de crescimento e barras vermelhas são de queda. E barras muito compridas significam grandes gaps e barras muito pequenas significam pequenas variações. E aí, como é que eu construí isso no tablo? Eu falei que a gente usa campos, então como é que eu construí esse gráfico? Eu não vou construir do zero, mas só dissecando aqui para vocês. Eu comecei colocando a quantidade na coluna, selecionei como marca a linha, certo? Selecionei como marca a linha e coloquei o ano coloquei o ano no detalhe. Então, o meu dado está segmentado por ano e eu coloquei aqui também esses anos no filtro para pegar os últimos dois. Seria possível utilizar year to date, last year to date? Seria, mas eu achei que para termos didáticos seria melhor usar filtro. Muito bem. E aí, criar essas linhas é relativamente simples, a gente só precisa carregar o campo ano para detalhe e também o campo ano para caminho e está pronto. O que é mais difícil nesse gráfico é a questão da cor, porque como é que o tablou vai saber que o ano atual é maior ou menor que o ano anterior? E aí, até entra um pouco no que o Fernando Fontes explicou na segunda-feira, um cálculo de tabela que é esse aqui. Vocês vão ver que é um cálculo relativamente simples, mas ele envolve conceitos podem ser difíceis, mas esse, por exemplo, essa parte aqui lá diz o quê? Ela pega a soma de vendas da primeira marca, que a gente vê aqui first, mas primeiro baseado em quê? Justamente, depois eu vou ter que configurar esse cálculo de tabela para dizer que ele tem que definir primeiro e segundo baseado no ano. Então, o que eu estou dizendo aqui é esse camarada aqui é o ano o ano mais antigo e esse camarada aqui é o ano mais recente. Se o ano mais antigo é maior que o mais recente, se o ano mais antigo, por exemplo, 2017, 2016 é maior que 2017, então a minha venda caiu, certo? Se ao contrário, meu 2017 é maior que o 2016, a minha venda aumentou. E aí, com essa informação aqui, eu consigo colocar esse campo na cor e aí depois eu configuro aqui o cálculo de tabela e etc., para que ele considere que o primeiro e o segundo é baseado no ano e aí eu tenho esse gráfico. Se eu ainda tiver tempo, deixa eu olhar aqui, tenho dois minutos. Esse gráfico aqui também já vi um jornalista utilizar em inglês, ele é conhecido como como Connected Scatter Plot. É um gráfico um pouco difícil, mas quando você aprende, ele conta informações complexas de um jeito muito elegante. aqui eu tenho o PIB de países e aqui eu tenho a população total, certo? Então, variações para cima significa que a população do país cresceu, variações para baixo, que a população, não tem variação para baixo, acho que nenhuma população não cai, porque a gente não entrou em guerra. Se bem que se pegar a pandemia, é possível que populações tenham caído, mas esse dado é até 2012. E aqui no GDP, quanto mais vai para a direita, significa que enriqueceu e quando vai para a esquerda empobreceu. E a gente vê aqui, por exemplo, a Argentina de 2000 a 2012, eles fazem essa curva aqui para trás, período 2000, 2001, 2002, depois vai avançando. E a gente olha a Turquia, tem uma crise aqui no final do começo dos anos 2000, esse aqui justamente é a crise de 2008, então 2009 ela cai, e depois volta a subir. O México tem uma queda mais acentuada, a gente vê que a Turquia cresce pouco, a população, e a Argentina cresce quase nada também nesse período. Já o Brasil, a população cresce, tem uma variação grande nesse período, e tem uma recessão no Brasil aqui nesse momento, e novamente 2008, crise de 2008, o Brasil anda pouco para trás, e aqui anda pouco para trás em 2012, mas eu acredito que nesse caso, o GDP deve ser calculado em dólar, porque o Brasil não teve recessão em 2012, eu lembre, mas provavelmente teve uma desvalorização do real, e isso fez com que o PIB per capita, quer dizer, com que o PIB caísse em dólar, provavelmente. Estou chutando aqui, mas eu acho que foi isso. E é isso, essa visualização também, eu nunca tinha desenvolvido, eu criei pela primeira vez hoje, só utilizando essa lógica. então, com isso, eu termino aqui a minha, aliás, tem só mais um último comentário, agora nessa versão 2020, 2024.2, foi lançada uma feature chamada Vs Extensions, e isso conecta com uma coisa que eu falei lá no começo, tem uma lógica, só que quando essas Vs Extensions estiverem, enfim, disseminadas, o que vai acontecer é que o tablou vai um pouco abraçar essa ideia aqui, ligeiramente, isso não é uma má notícia, isso é uma boa notícia, porque, por exemplo, quem aqui já criou um gráfico de donut, sabe que é mais difícil do que deveria ser o tablou, a gente tem, faz umas gambiarras ali, porque não existe uma marca específica de donut, gráfico de rosca, né? E aí a gente dá várias voltas e tal. Então, com esse Vs Extensions, a gente vai ter algumas marcas, digamos, novas, que você, clicando, você vai selecionar gráficos que antes a gente dava muitas voltas. Mas isso não quer dizer que o tablou vai perder a sua essência, ele está só abraçando uma outra característica que vai facilitar a vida do usuário também. Bom, com isso, eu encerro a minha palestra e abro aí para perguntas, caso tenha tempo. Show, Saulo, muito bom, excelente. tem uma pergunta assim, do João Matos, ele está perguntando se é possível personalizar Autotip. Sim, é possível personalizar, você pode, por exemplo, Autotip, quando você carrega um campo, ele vai dar o nome padrão, mas às vezes você tem um cálculo ali super complexo e que para o usuário final não vai fazer sentido. Então, o que você faz? Você apaga ali a descrição desse campo e coloca uma descrição mais amigável. além disso, você pode também formatar as fontes e etc. Muito bom, excelente. Bom, não aparece mais nenhuma pergunta, mas se o pessoal ainda quiser no chat fazer, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu já vou chamando a Verônica, a Juliana e a Fabiola. Vocês estão aí? Saulo, você está ainda compartilhando a tela? Também estou por aqui. Vou tirar. Ju, todo mundo quer o sorteio. Bom, agora é por vocês, meninas, eu vou ficar aqui que eu já vou preparar o sorteio, eu consegui pegar aqui uma, a lista das pessoas que estão, então a gente está fazendo aqui com 44 participantes de sorteio, então a chance está de ganhar maior, né? 44 menos os palestrantes, né? Menos os palestrantes, então acho que dá muita chance do pessoal ganhar. Então, com vocês. Maravilha. A Fabi está aqui também? Fabi? Está, né? Está. acho que ela está no mudo. Ela está no mudo. Eu acho que ela está com algum probleminha aqui. meia gente chegar. Sim, eu mando mensagem aqui. Espera aí. Melhor ela sair, né? E entrar de novo, de repente. Isso, já fez. Exato. Que aula, hein? Nossa, eu estou aqui encantada. Ju, tão bom você estar aqui. Estou espetacular. Estou bem feliz. Estou prestigiar aqui a comunidade. Nossa, que legal. Mais. É o que a Lígia estava falando, hashtag TC Brasil. e eu... Gente, vamos jogar isso depois. A família vai me matar. Eu vou aproveitar que ela não está aqui. Eu vou falar, gente, fazer essa hashtag lá no LinkedIn. Fazer um post. TC Brasil. Gostei. Uma super promoção, né? de tickets para todo mundo ir. Ah, eu te digo que dá facilmente 10 mil pessoas lá dentro do Brasil. Com certeza, a gente fecha rápido esse número. Eu acho que bem no passado, né? A gente tinha uma opção latã, não tinha? Tinha, né? É, tinha um recap, né? Um recap. Isso. Mas nunca fizeram São Paulo e Rio, como um TC grande. A gente sempre pediu. E tinha também um data fan, né? Tinha. Que fazia lá em São Paulo. Tinha. Antes. Precisado pessoal, gente. A gente faz um post. Agora a gente faz o nosso data fan. Eu lembro que em 2016, a Verônica talvez lembre disso, quando o Tablo tinha lançamentos de versão, Tablo 10, etc. teve um lançamento aqui no Rio de Janeiro, lá no Copacabana Palace. Sim. E era um evento. Não era um conference, mas era um baita dentro também. É, foi legal. Eu estava lá. Lançou a versão 10. É. Isso aí, lembra? Muito bom. Isso mesmo. Eu até tinha um standzinho mostrando os mapas do Disque Denúncia. Exatamente. Não foi, Ju? Muito bom. Exatamente. Boas épocas, Copacabana Palace. A gente lá. Vou pedir também para quem está aqui, que tem cliente da Seus Force aqui, Da cliente Tablo. que fala na pessoa que te atende, fala assim, poxa, você é tão bom ter uma TC no Brasil. Vai fazendo a cabeça de cada um. Que você... Ah, peraí, que agora... Peraí, a Fabiola está precisando entrar aqui. Aí sou eu, Fabiola. Agora... Fabiola conseguiu? Foi. Fabiola? Engraçado que ela aparece aqui duas vezes, deve ser por causa disso. Ah, peraí, que agora ela entrou. Ela entrou duas vezes. Ela deve estar com dois e meios diferentes. Conseguiu, Fabiola? Não? Acho que não. O microfone dela... Deixa eu tentar abrir por aqui, Fabiola, peraí. Que eu consigo ver o microfone de... É... É, está bloqueado. Botei ela como moderadora. Vamos ver se agora vai. Ah, ela saiu de novo? Ah, deve ter... É, ela saiu. Espera ela voltar. Eu acho que ela está... É o problema com... Puxa, gente. Logo no finalzinho. Que chato. Deixa ela voltar. Talvez ela entre... Melhor entrar no celular. Pode ser. Não sei se você tem apresentação, Verônica, você pode compartilhar pelo menos a tela. A Ju vai botar aí no Google. Antes de live. Aí eu vou monitorando ela aqui. Vocês estão conseguindo? Tá, tá ok. Só não está em tela cheia. Isso. Agora foi. Agora sim, né? Tá. Eu só não vejo vocês agora, porque eu estou só numa tela aqui. Acho que a Fabiola entrou aí. Ah, entrou. Entrou, peraí. Eu não estou conseguindo, Fabiola, também alterar o seu... Acho que ela deve estar com outro e-mail. Entrou com outro e-mail, não? Não, mas ela está dentro da reunião, só que realmente o microfone dela e a câmera estão bloqueados aqui. Eu não consigo habilitar. Ela também tem que entrar pelo celular e não entrar no computador. Uma vez aconteceu isso com você, Elidia. Lembra que você teve que entrar para falar no celular? É, pode ser. Que ela entra e fica com áudio pelo celular. É. 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 Lady Murphy. Acontece. Acontece. Ela voltou. Fabiola não está. Tá. 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 É o desespero do pessoal pelo sorteio. É, a Fabiola está falando, mandando aqui, gente, para a gente começar, que é ela assim que ela entra... Pula. É. Pula a parte dela, ela volta depois. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Eu até conectei aqui no meu celular, só para ter uma... Deu certo aí, Ju? Eu só, deu. Maravilha. Então, né, vamos começar aqui nos apresentando um pouco. Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite por estar aqui. Uma semana incrível. Nossa, de muito aprendizado. E é tão incrível ver, sabe? Tudo que vocês fazem. Olha, eu sou muito fã. Muito fã mesmo. E estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu que estou aí há oito anos e meio na Tablo. Então, quando eu entrei na Tablo, a gente vendi o licenciamento perpétuo. Lembro depois, quando a gente migrou do perpétuo, que a gente começou a vender a subscrição. A gente tinha que explicar por que, né? Entrar numa subscrição de licenciamento de software. Então, passei por todas as fases aí. Acho que fases muito importantes que a gente passou pela Tablo. E muito feliz de estar aqui e ver esse grupo crescendo cada vez mais. Eu também sou muito fã. E estou muito contente de estar aqui hoje. Obrigada. Show, Ju. Para quem não me conhece e entrou aí na comunidade há pouco tempo, eu já estou com a Tablo desde 2011. Meu primeiro Tablo Conference foi em 2012, em San Diego. E o último, em 2024, em San Diego. Tem vários Tablo Conference, né? Sou uma apaixonada por Tablo. Em 2013, quando começaram as comunidades, quando lançaram as comunidades em Seattle, que foi a primeira, a gente criou a de São Paulo, eu criei a de São Paulo, Rio e Fortaleza. E aí a gente começou esse movimento lá atrás. E depois as pessoas foram continuando aí a comunidade, até chegar agora, eu e a Lidia aí do Brasil e a da Data Plus Woman, Latam. Sou o Tablo Vision, né? Já fui três vezes Vision, né? Sou uma delas. E também Tablo Ambassador, quatro vezes Ambassador. Sou realmente apaixonada por Tablo. Estou aí lutando pelo Tablo sempre, né? E quanto mais novidades, mais eu vibro, né? E esses game changes, essas novas features, realmente vão revolucionar aí como a Tablo vai ser vista no mercado. Vamos lá. Excelente. A Fabi tem áudio já? Não, senão a gente pula. Depois ela se apresenta. Passar aqui, então. Essa é a parte da Fabi. Aqui, então, falando um pouco aí de Tablo, da conferência da Tablo, né? Desse ano. Mas, antes, eu queria trazer alguns pontos aqui que são muito importantes para mim durante toda a trajetória e também com a Tablo. Já participei de algumas conferências também, desde a época que nós tínhamos os fundadores como donos e gerenciando toda a companhia. Até hoje, fazendo parte de um grande grupo, que é a Salesforce. E para a gente foi uma grande mudança, muito positiva. A gente continua tendo muito investimento para a parte de Tablo. Acho que aqui somos um exemplo, a gente continua com todas as equipes e cada vez mais com produtos melhores para atender demandas diferentes na parte de analytics aí, em todos os segmentos, indústrias, tamanhos de empresa. E eu sei que quando as pessoas me perguntam aqui também, ah, mas qual é o perfil de cliente, né? Hoje, na Tablo, e a gente sempre fala, não existe um perfil único, né? Existe, é... Você quer ver seus dados de uma forma melhor, trazer insights para a sua empresa, para o seu negócio. E um ponto muito importante aqui é que a gente sempre, né? Como empresa, ouviu muito a comunidade. Muito. Então, todas essas novas funcionalidades que a gente tem, muitas delas são tiradas da comunidade. Muitas. Quem acompanha aí a Tablo há muito tempo, eu acredito que saiba disso e vê isso, né? Então, é incrível, porque é uma empresa realmente que escuta o seu usuário, né? E a gente tenta sempre melhorar e aprimorar os produtos baseado no feedback de vocês. Então, é muito importante sempre ser bem ativo na comunidade, deixar feedbacks do que vocês querem ver mais no Tablo, enfim. Porque a voz de vocês é muito ouvida. Muito mesmo. E aqui trazendo, né? Um pouco aí das novidades que foram lançadas essa semana, na nova versão. E uma coisa que a gente pode ver muito aqui é um foco muito grande na parte de cloud, né? No nosso licenciamento cloud. A gente tem ali, na primeira coluna, que é o server. Server é o nosso licenciamento on-premise, né? Que todo o gerenciamento é por conta do usuário. E a gente tem a parte cloud, que o gerenciamento da estrutura fica por nossa conta. E por que, né? Muitas funcionalidades estão vindo agora na parte cloud. A gente vai ver aqui esses produtos na sequência com a V, mas se tratando aí em termos comerciais e de visão de negócios, né? Para o mercado, nós fomos adquiridos por uma empresa que nasceu em cloud. Que é a Salesforce. Então, claro que existe um investimento muito grande para a melhora dos nossos produtos em cloud. Então, muitas funcionalidades, vocês vão ver agora, que elas vão somente existir para a parte cloud. E nós estamos aqui, né? Para auxiliar toda a nossa equipe técnica comercial, a equipe dos nossos parceiros também. Que aí atendem todo o mercado junto com a gente. Para uma possível migração, para ver uma demonstração dessa parte cloud. O que tem de novo aí. Porque além dessa estrutura toda e além desses produtos todos, a gente tem, hoje, muitas formas diferentes de licenciar. Que isso é outra grande mudança. Quem aí falou com a gente no passado sabe que a gente tinha duas ou três opções de licenciamento. Hoje a gente tem muitas opções, como licenciamento por acesso, licenciamento por usuário, perfis de usuários diferentes, justamente para personalizar o como a gente vai entregar hoje o Analytics. A gente viu na conferência as ondas que a gente passou aí no mercado. Desde todo mundo acessou a informação, depois um self-service, aonde está. Todo mundo tem a informação, mas agora você também pode editar, você pode fazer a sua própria análise. Até agora, né? Que a gente está numa onda de personalizar. Então, essa parte de personalizar com os produtos técnicos que a gente está trazendo para o mercado, a gente também combinou a parte de licenciamento. Para que os dois andem juntos. Então, a gente tem licenciamentos hoje, assim, muito personalizados para o negócio. Seja um negócio interno que você tem, ou seja também um modelo de negócio que cresceu muito durante a pandemia, aonde as empresas entregando um valor maior nos seus produtos para o seu cliente final. E lá nós estamos presentes também, né? Que é o licenciamento que a gente chama de Embedded. Aonde você coloca o tabu na aplicação que você tem hoje. Seja, de novo, qualquer tamanho de empresa, qualquer perfil de empresa, qualquer indústria, a gente consegue atender e personalizar hoje o nosso tipo de licenciamento para que você tenha um custo-benefício bom para que você possa entregar hoje esse dado de uma forma segura e de uma forma rápida para o seu usuário final. É sempre um dos grandes pontos aqui que a gente vê, né? Quem acompanha aí o tabu há bastante tempo, é o quão... Essa palavra é uma palavra um pouco, né? Enfim, fácil. Você começar a aprender e a usar. E eu posso dizer, eu sou da parte comercial aqui, uso o tabu todos os dias. Uso no meu celular, uso no meu computador. Porque realmente é uma plataforma muito amigável, né? Para quem não é técnico também. Então, esse sempre foi aí um dos grandes pilares da tabu. E a gente vê isso cada vez mais agora, né? Com toda a parte de inteligência artificial. Enfim, vocês vão ver na sequência aí. Que é encantador. Encantador. E, assim, muito fácil para o usuário de negócios, né? Que, no meu caso aqui, utilizar. Então, existe sim um foco aí muito grande, cada vez mais, para a gente conseguir personalizar, né? O como a gente vai entregar hoje o tabu para vocês. E vi no encontro aí um pouco, né? Desses modelos novos de licenciamento. A gente tem agora o Plus, que foi uma grande novidade que veio aí na conferência. O tabu Plus nada mais é do que um pacote, né? Com alguns produtos que a gente tem hoje no tabu. Para a parte cloud. Entregando para vocês, desde a parte de criação, conexão, com a cloud já envolvida também. Até a parte de serviços. Que hoje é um grande lançamento que a gente tem aí, principalmente, para o mercado brasileiro. Que é o serviço. Não é um serviço de consultoria, porque isso a gente já tem há bastante tempo, né? Como eu falei com os nossos parceiros. Mas é um serviço de acompanhamento. Como o onboarding inicial para vocês. Como começar a usar a tabu. Conhecer um pouco dos aceleradores. Como, enfim, você estruturar hoje o tabu, mas dentro do negócio de vocês. Isso um pós. A gente faz algumas demos, a gente faz avaliações guiadas antes. Mas isso é uma continuação. Assim que você recebe a licença, ok, quais são os próximos passos agora? O que eu devo fazer? Então, existe esse acompanhamento dentro do tabu Plus. Além, claro, de inteligência artificial. Além do Copilot. Além de Data Cloud. Tem muitos produtos que entram aqui. Toda a parte também de estruturação de dados. Entra. Porque é uma coisa que a gente tem visto muito. E eu tenho acompanhado em muitas reuniões. Não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Onde a gente fala, né? Muito hoje de inteligência artificial. É o tópico do momento. Mas se a gente não tiver os dados organizados para isso também, a gente não vai conseguir ter uma boa análise na conta. Então, o tabu Plus chega aí como um grande lançamento esse ano. Já está disponível para a gente fazer aí algumas propostas, para alguns casos, propostas de imigração. Ou para clientes novos também. para a gente entregar tudo isso. Entregar de ponta a ponta a solução para que você tenha realmente a melhor utilização. A melhor utilização da nossa solução. Então, se vocês querem saber mais sobre, eu posso colocar o meu e-mail aqui no chat. Porque a gente também tem algumas campanhas agora. E tem uma campanha especial para quem está aqui no webinar essa semana com a gente. Com valores aí diferenciados. Então, é só mandar um e-mail falando que você estava aqui, que você acompanhou, que você assistiu aqui junto com a gente. E aí, a gente fala de uma condição aí especial para vocês. Tá bom? Mas a ideia e a mensagem que a gente quer deixar aqui estamos cada vez mais próximos dos nossos clientes, das nossas comunidades. E ouvindo e trazendo algo personalizado para vocês. Porque esse é o momento que a gente está agora aí no mundo do Analytics. E com certeza, Tablo, para mim, eu sou muito fã, como eu falei desde o início. sempre se preocupou muito com o seu cliente. Sempre se preocupou em trazer muito um produto de excelência. E agora, com esses pacotes, cada vez mais. Personalizando aí uma forma com que vocês tenham o melhor custo-benefício e a melhor plataforma. Tá bom? Então, essa é a minha mensagem aqui. De novo, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. de novo. Ju, uma dúvida rapidinho. Oi? Esse preço especial que você tem é para o Tablo Plus, é isso? É para o Tablo Plus. Aham. Ótimo. Então, aproveitem, pessoal. A gente falou um pouquinho dele ontem, quando eu falei do Einstein com o Palut. Então, aproveitem, tá? Procurem a Ju e conversem com ela. Ela é super a pena. Excelente. O e-mail já está aqui no chat e a Fabiola já compartilhou, tá? Tá, excelente. Fabiola, Fabiola quer vir do início ou quer que eu continue a partir daqui? Vero, acho que continua, né? Falando de produto e depois eu encerro. Tá ótimo, então. Então, pode passar aí, Ju. Qual é a ideia aqui desse bate-papo, né? Claro que acabou de sair a versão, né? Todo mundo esperando. E lá no Conferência a gente também estava esperando pelo Pulse que foi lançado em maio de 2023 e a Beta saiu em dezembro. A gente testou, a gente faz parte aí da comunidade Beta também do Einstein. O AI no tablou já existe, né? Então, isso aqui não é novidade. Tudo bem que o Pulse veio do Einstein, mas há três anos já temos AI. Então, quando você olha aí para essa telinha do Einstein Copilot, aí à direita, né? Isso aí já tinha três anos com o Data Guide e o Explore Data já tem aí, né? O aprendizado de máquina e aí já existe na tablou. É uma novidade, né? Isso aí, eles vêm trabalhando e têm toda a confiança aí da camada de confiança do Einstein, né? E a ideia do Pulse como a Carolina passou e mostrou na conferência e veio aqui para quem pôde estar com a gente ontem, né? E presenciou é trazer insights e facilitar a compreensão dos dados pelos usuários de negócios principalmente. Essa descoberta de insights é importantíssima, né? Não é uma coisa simples, né? Para você gerar. O Pulse, né? Ele está nas melhorias, né? A gente colabora. É importantíssimo que todo mundo esteja participando aí dessas versões beta e solicitar para que também dê ideias, né? Já tem melhorias. A gente vai ter multilinguas, a gente vai ter facilidades agora de ordenar o Pulse. Ele vai sugerir métricas dentro do nosso catálogo de dados para quem tem, né? O data management que é fantástico. Agora, é na cloud, o Pulse. Eu até fiz essa pergunta para a Carol ontem. Vai ter no on-premise? Não. Não é a ideia. É na cloud, né? E a ideia é que em breve a gente já tenha em português que é algo que estão solicitando aí direto. Então, participem, colaborem, mandem ideias, coloquem lá na nossa comunidade. A gente vai, leva isso, participe das versões beta. É super importante utilizar a ferramenta desde o início, né? Para quem está aqui envolvido no dia a dia é super importante. Então, esse lançamento do Pulse, né? É uma revolução da Tablo, né? Com certeza, vai mudar toda a forma de uso na área de negócio com esses insights que vai sugerir, você viu ontem, que o vice-presidente, a diretoria, ele quer, é um número lá, ele já quer descrito para ele o que melhorou, o que piorou, qual é, que campanha deu resultado, né? Então, isso tudo cada vez vai melhorar mais no Pulse, né? Ele vai ter aí algumas versões aí até o final do ano, né? Mas, é uma mudança, né? De toda a Tablo. A gente está esperando por isso já há algum tempo. E o Einstein Copilot, como eu falei, ela é a continuação continuação, né? De tudo que já estava sendo criado, né? Com o Explain Data, com o Data Guide, ele foi até para o ladinho igual, né? Tinha o Explain Data e o Data Guide, né? Aparece isso, né? No Copilot. E a ideia do Copilot é realmente a gente, né? Utilizar ele como apoio, né? Ele vai ajudar, sim, nas fórmulas, sim. Mas quem já sabe fórmula não precisa de ajuda. Mas a ideia não é essa, não pegar o lugar de ninguém. A ideia é você fazer perguntas e ele te apoiar. Sugerir Dracos. Ajudar lá no Tablo Prep, que agora está lançando, já está aí no ar, vai já o do Prep para você conseguir solicitar a criação de um cálculo avançado. Se você não sabe, um RegEx, né? Que é difícil. Ele vai te ajudar, né? E no Tablo também. Já está disponível, tá? O Einstein Copilot. Precisa, a Ju vai falar aí do Plus, comentou. Precisa ter o Einstein, né? Um alicenciamento de Einstein para que você acesse isso. Agora, se você está sempre acompanhando e a Ju de lançamentos e entrar nesses testes beta, você já vai ter sempre, né? As novidades e vai poder dar também sugestões de melhorias direto na nossa comunidade, né? Porque isso aí, você vê. Einstein Copilot e Pulse não estavam nas nossas ideias, mas, né? These Extensions foi a nossa comunidade, né? Isso tudo veio de lá, né? É incremental refresh que a gente espera há séculos, né? Multifact também espera há séculos. Isso tudo foi solicitado. Salvar localmente, no Tablo, no desktop, no public, isso aí, nossa, é uma mudança mesmo de jogo, porque a gente não conseguiu usar os nossos dados. A gente tinha que usar e publicar. Não podia ficar com outras versões gerando... Você não podia salvar aquele... Não era confidencial, agora você pode. Então, agora, realmente, você tem um public, né? É público. É um desktop de graça. É free. Isso aqui, você pode aprender para estudante, né? Você agora pode usar qualquer dado, treinar. Tem os cursos todos lá para fazer no Tablo Public e depois mostrar para a sua empresa e aí, sim, comprar uma licença do Tablo, depois de você já testou, já usou, conseguiu salvar seus dados confidenciais localmente, que não podia antes. Então, também, né? Foi um boom, né? Esperado, né? Essa versão. Aliás, foram muitas features novas, foi mais de 140 features, mas essa, realmente, foi, assim, gritos e gritos durante a conferência. É uma grande verdade. Viz Extensions, né? Já está disponível, já tem lá, né? Já tinha as extensões, né? No Tablo Exigente, mas agora está dentro do 2024.2. Você traz as extensões. Eu não sei os preços, algumas são pagas para você customizar, mas o Sunkey, que já tinha no Tablo Public, estava na Beta, já está lá disponível, você pode usar. O Network Analyze, que é fazer análise de rede, Bump Chart, né? Velocímetro, que todo mundo quer fazer velocímetro, infelizmente, já vai ter o velocímetro, porque tem usuário que quer o velocímetro, então, teremos o velocímetro, né? E outros, né? gráficos avançados, que demoravam um tempão para customizar, né? A gente preparar a base para fazer uma análise de rede, e agora é drag and drop. Você vai conseguir ter isso tudo. Então, BIS Extensions é, assim, né? Eu estou apaixonada, testei vários, já maravilhoso. Essa que eu te falei, inicialmente, é o esperado, é o Multifex Analyzer. Isso aqui é uma mudança total na parte de modelagem, né? A gente não tinha isso, a gente tinha relacionamento lógico, né? E já foi uma mudança, né? Todo mundo utilizando relacionamento lógico, agora você consegue, né? Ter dimensões compartilhadas. Então, significa que você pode ter mais um modelo e relacionar esse modelo, né? Para quem usa muito, por exemplo, relacionamento lógico, praticamente o pessoal só vai para o físico quando, né? Uma situação específica. Mas o relacionamento lógico já é, né? Uma mudança, quando foi criada, uma mudança, né? De facilidade de uso, de tratar a duplicidade. E agora, com essa parte de Multifex, né? Analyses e compartilhamento de dimensões, tem coisas que a gente não podia fazer, por exemplo, trazer vários modelos, trazer várias tabelas de fatos para quem gosta aí dessa parte que eu gosto, né? E aí, trazer uma tabela de data e conseguir relacionar com N datas em N tabelas. Isso é fantástico. Já testei, é assim. Baixem, testem, porque é fantástico, fantástico isso aqui, né? Infelizmente, só tem na cloud, quem tem on-premise vai ter que esperar um pouquinho porque não vai ter no server, não vai poder publicar. Então, muito cuidado se você baixar, se você tem um tablo server, não está na versão, não vai funcionar. Tem que esperar mais um pouquinho até sair a versão 20.24.2. Mas na cloud tem, né? Então, quem está na cloud já pode usufruir disso tudo hoje, né? Essa é a ideia. Data cloud, né? É a salvação para quem tem, né? O seu esforço, né? É maravilhoso, você antes não conseguir, tem várias situações que a gente tem que usar lá os conectores de, né? Para acessar o marketing cloud, é lento, tem que customizar todo, né? Um tablo server, on-premise, não é simples, né? Com o data cloud, agora você já constrói toda essa integração com o seu esforço e plug and play no tablo. É maravilhoso, fantástico, também vai ter aí, a Juliana vai falar um pouquinho aí de precificação, eu não tenho ideia, porque isso tudo é muito novo, muito novo, né? Só trouxe as que são, assim, todas são maravilhosas, né? Mas as que a gente considerou, assim, nossa, quebra de paradigma, mudança geral. Tem uma que a gente não botou nesse slide, que eu esqueci, que é, né? Sub range, incremental refresh, que é incrementar, né? Suas fontes de dados, que antes você só podia pegar, colocar uma data, agora você pode passar um range de datas. Então, eu quero fazer um incremental, está super lento na minha Cláudia, e aí eu gostaria de atualizar só tudo que está de um mês só para trás, agora você consegue. Isso aí também é uma novidade, assim, maravilhosa. É isso, gente, passando um pouquinho aqui da minha empolgação, né? E de como eu adoro tablo. A gente fica empolgado, e só fechando, né? A parte aqui, como a gente começou falando dessas novidades em termos de produtos, e a V entrou aqui em todos eles, todos esses que a gente viu aqui, eles fazem parte desse pacote do tablo plus que a gente falou, né? Eles não são vendidos separadamente, então, por exemplo, se você tem já o tablo cloud, e você quer adicionar alguma funcionalidade dessas que a gente falou aqui, desses produtos, né? A gente faz a migração para o pacote do tablo plus, tá? E a gente pode, enfim, depois marcar uma sessão individual e falar um pouco mais de preços, de quantidade de licenciamento para o seu negócio específico. Muito bom. Fazer só um comentário, Verônica, eu compartilhei aqui no chat aquele link das ideias do tablo, né? Para o pessoal ver quantas são, quantas que já foram, quantas que ainda estão ali, que eles podem votar também. E ver que é da comunidade, é dentro da comunidade isso, tá? Esse link. E aí, não sei, Verônica, se você já quer dar o spoiler de quem vem para falar com a gente sobre as questões, hein? Não sei. já posso dar o spoiler? Ah, já pode começar, né? Pessoal, quem vem aqui, né, conosco, na próxima sessão, né, do nosso encontro aqui, é quem criou as Extensions, o Tristan, que apareceu, né, lá no Devs on Stage, ele vem aqui mostrar, né, todas as extensões, né, e também mostrar o Figma, para o Tablo, que é um componente que ele desenvolveu no Figma, para ajudar na parte toda de design. Então, vem ele e a Jéssica, né, que todo mundo aplaudiu durante o Devs on Stage, pessoalmente, mas vai ser em espanhol, essa sessão, já convidando a todos, porque, né, vai ser maravilhoso, com certeza. E, gente, não esquecem de mandar um e-mail para a Juliana, falando que esteve aqui na Jornada Nacional Tablo e pediu desconto a ela, hein? Não esqueçam. Pode pedir, se quiser ver também mais detalhes, alguma demonstração mais aprofundada desses produtos também. A gente está aqui à disposição. Muito bom. Legal. Bom, gente, vou seguir aqui, então, primeiro, quero pedir desculpas aí pela minha... Não estava conseguindo conectar meu áudio e meu vídeo e dar maior agonia, porque eu estava vendo todas vocês aqui, só que simplesmente o meu não habilitava. então, obrigada, Lígia, pelo convite, obrigada também, Verônica, pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui, né, com vocês, participando mais uma vez de um evento do Tug. E eu lembro que em fevereiro eu estive aqui para falar um pouco sobre o TC, sobre o que iria acontecer e agora a gente está fechando esse ciclo, né, e eu já vejo como um fechamento e também um novo convite para o Tug, para o TC do ano que vem. Então, acho que muito bacana a gente poder olhar para trás e ver todos esses lançamentos e, quem sabe, né, por que não começar a planejar aí para participar do TC no ano que vem, que deve acontecer no fim de abril de novo em San Diego. Então, vou pedir para a Ju dar um toquezinho aí, a gente tem um vídeo de um minuto para tentar passar um pouco do clima do que é o TC, para empolgar vocês. O clima é incrível, né, só um parênteses aqui. Eu estou vendo que não está saindo o áudio, a ideia é mais mostrar mesmo em imagens, né, o que que acontece lá durante os três dias de evento. Então, é um, mais de 200 sessões e treinamentos, oportunidade de encontro com experts, com o Tablo Doctor, né, oportunidade de hands-on training, a competição Iron Vs, que é o ponto alto do evento, né, onde a gente vê aí toda empolgação num concurso mesmo de três pessoas que são pré-selecionadas e vêm trabalhando há algum tempo para se prepararem para o Iron Vs ao vivo. Então, assim, tem muita coisa bacana para ver lá, além de toda oportunidade que se tem também de networking com... Pode dar mais um clique, Ju. também oportunidade de networking com... com membros da comunidade, do mundo todo. Esse ano, a gente teve em torno de 6 mil pessoas no TC, que são participantes de alguma comunidade. Ao todo, foram 9 mil participantes, 6 mil fazem parte de alguma comunidade. Tem também o Data Night Out, né, que é na segunda noite de evento. A gente tem uma festa aí que todo mundo se encontra, é super bacana. O Data Village, que é a sessão de expo onde a gente consegue ver novidades de produto, conversar com experts, conversar com outras pessoas, falar com parceiros. Então, assim, é uma agenda lotada, cheia de oportunidades de aprendizado e networking durante esses três dias. no próximo slide, eu quero trazer um pouquinho do que foi a abertura do TC, né, então, o Ryan Eitei, que é nosso CEO e presidente, ele já começou o evento agradecendo ao Data Fund, né, e como a Ju bem comentou há pouquinho mesmo, o Tablo só é o que é, porque a gente tem esse, essa conexão com os usuários de Tablo, né, a gente está toda hora ouvindo que a comunidade está, como que a comunidade está trabalhando com o Tablo, trazendo sugestões e a gente está sempre trazendo melhorias de produto com base nesses feedbacks. Isso é super valorizado dentro da empresa, então, o Ryan começou já a fala dele agradecendo ao Tug, a gente tem, só para dar uma ideia, a gente tem em torno de 23 mil usuários de Tablo, que são membros de algum Tug no mundo todo, né, um montão de gente aí que que contribui todos os dias para a gente fazer um produto melhor. 23 mil, exatamente. Aqui nesse outro slide, o Ryan comentou um pouco da jornada do Tablo, né, todas as melhorias de produto que já foram feitas ao longo do tempo, desde lá, de Tablo Mobile, de Tablo Cloud, de Embedded, o ano passado, o lançamento do Pulse, né, que foi pela primeira vez que foi comunicado durante o TC, e que hoje é uma realidade, e esse ano todo o TC girou muito em torno de Einstein Copilot e também do Pulse já sendo uma realidade. E o que que vem para frente é a era da personalização. Então, o Ryan comentou sobre três grandes desafios, na verdade, quatro grandes desafios dos profissionais de dados, né, e vocês, mais do que ninguém sabem desses desafios e vivem isso todos os dias. O primeiro é que o cenário dos dados, ele é gigantesco e fragmentado, né, a maioria das empresas hoje tem aplicativos que estão totalmente desconectados, isso é um grande desafio para quem trabalha com dados. o segundo grande desafio é a questão da confiabilidade dos dados. Então, no próximo slide, muitos dos dados não são confiáveis e com isso os insights que os dados trazem não são confiáveis e se sabe que mais do que nunca ter dados confiáveis é estritamente necessário, ainda mais com a inteligência artificial hoje. O desafio número três é que os insights muitas vezes são ignorados ou são esquecidos justamente por eles não serem confiáveis e 94% dos líderes das empresas eles gostariam de fazer mais com os dados, mas hoje eles têm uma dificuldade porque os dados muitas vezes não são confiáveis. E o quarto desafio aqui tocando um pouco mais no dia a dia do profissional de dados é que muito do trabalho que a gente faz ele não pode ser reaproveitado. A gente cria um dashboard e não consegue reaproveitar ou a gente acaba tendo que refazer o mesmo trabalho inúmeras vezes porque a gente não tem formas de reaproveitar esse trabalho. Então, a grande novidade, o grande ponto positivo é que o Tablô, a nova geração do Tablô traz soluções para esses quatro pontos. E que soluções são essas? Ao longo dos produtos que a Ju comentou que a gente está lançando, Tablô Plus, Tablô Cloud, Data Cloud, Tablô Pulse, Copilot, a gente está tentando mitigar esses problemas, né? Então, ter dados e análises que sejam em tempo real, trabalhar na semântica dos dados para que a gente tenha insights mais verdadeiros, a gente ter insights acessíveis seja onde a gente estiver e aí o Pulse vem muito para resolver esse ponto e a questão, né, do que a gente comentou sobre salvar no public e é também para a gente começar a poder reusar e salvar os assets que a gente vem trabalhando. Então, aqui nesse próximo slide eu só deixei o link para vocês do Tablô Conference da Keynote do Ryan, que foi super bacana e eu trouxe essa foto aqui da Carolina que eu acho que é super bacana a gente valorizar isso, a Carolina teve aqui na jornada e ela é uma mulher e ela é brasileira e ela está lá no Devs on Stage mostrando, né, melhorias de produto então super bacana isso, fiz questão de trazer ela aqui para esse slide e queria falar um pouquinho sobre o Iron Viz então um pouquinho mais para frente a gente vai chegar num slide que fala do Iron Viz o Iron Viz então, como vocês já sabem é uma competição onde a gente tem três finalistas neste ano esses finalistas cada um deles fez uma visualização com base em filmes e é super legal porque assim tem toda a emoção de os caras estarem no palco ali construindo uma visualização real time o vencedor do Iron Viz recebe um prêmio de 15 mil dólares além disso ele recebe mais 10 mil dólares para uma instituição de caridade da escolha dele eles têm 20 minutos para criar essa visualização e aí no final a gente tem jurados que estão lá ao vivo que vão escolher a melhor visualização com base em alguns critérios e o público também vota então eu deixei também aqui o link do Iron Viz que é muito bacana recomendo que vocês assistam é super divertido e finalmente quero então reforçar o convite nesse ano foram 6 mil Data Fund members participando do do TC ano que vem o TC volta para San Diego vai ser no final de abril segunda quinzena de abril a data ainda não está 100% confirmada e divulgada mas a gente já sabe que deve ser nesse período e mais um no próximo slide eu trouxe também um link para algumas sessões que estão disponíveis on demand então nesse QR Code vocês acessando ele vocês vão cair no Salesforce Plus e aí vocês podem buscar uma sessão chamada on demand para achar uma coleção de vídeos de sessões do TC deste ano que são conteúdos que interessam a nossa comunidade é isso pessoal esperamos vocês então no TC 2025 obrigada excelente excelente nossa meninas muito obrigada vocês não sabem a minha felicidade que estou aqui não sei se vocês já contei mas a escolha do nome Jornada Nacional Tablô nome até grande foi uma época que estava meio pandemia todo mundo fazendo os nomes engraçadinhos para canais alguma coisa assim eu falei eu quero um é que tenha o nome mesmo a cara do Brasil mas que eu não queria botar o nome Brasil sabe eu queria falar e aí o meu marido falou assim você não põe nacional porque força mais ainda e está em português está escrito em português Jornada Nacional Tablô acho que força mais ainda e eu falei ah tá aí é Jornada então eu estou muito feliz assim em ver o quanto a comunidade Brasil está sendo bem vista na Tablô a gente tem uma grande várias representantes né vários representantes brasileiros fortes na Tablô a Carol é um grande exemplo desse ela está lá dentro do desenvolvimento do Tablô Prep né temos aqui a Fabiola mandando muito no nosso marketing aí gente é ela é ela que vocês têm que procurar e falar Fabiola TC no Brasil TC no Brasil é ela que esse ano ajudou muito a gente trouxe um super desconto para a gente aqui para 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 a comunidade poder participar da TC desse ano né espero Fabiola lembra da gente no próximo ano tá por favor e vem com antecedência um pouquinho para a gente se planejar melhor porque nem todo mundo tem visto tem que pedir visto tem que juntar um dinheirinho né e vamos fazer a nossa nossa excursão para lá e ajuda uma grande representante junto com os clientes gente essa menina é América Latina tá ela manda em tudo se vocês quiserem eu menina ah você é uma menina você é uma menina menina novinha tinha uma coisa de conhecer pessoalmente olha que engraçado eu estava falando Verônica eu esqueci de comentar isso que você estava conversando tem o pessoal do informe o Lab aqui e eu encontrei com a Tabitha e aí ela enfim a gente se encontrou eu acho que eu já fui em cinco eventos dele a gente não tinha falado com ela ainda né uma menina super legal da comunidade e aí enfim a gente se encontrou eu contei da história que eu nunca encontrei a Verônica pessoalmente gente eu esqueci a Verônica morando nós duas cariocas e a Verônica veio para Nova York deu um problema no voo ela ficou um dia que a gente não conseguiu se encontrar inacreditável mas a gente vai se encontrar a gente vai se falar mas eu conheço pessoalmente Juliana e Fabiola quem sabe a gente pode marcar um encontro no TC ano que vem em San Diego Fabiola temos que ir Lígia o importante do TC é que a gente realmente faz o nosso grupo aqui então ninguém fica sozinho lá se você está pensando em ir e não tem nenhuma companhia para ir junto olha a gente cria grupo de WhatsApp né a gente vai junto para o Data Night Out dança junto vai beber junto vai beber junto gente tem festa e isso é um bom ponto que você trouxe Ju porque eu acho que tem uma coisa importante tem os descontos para entrar no TC que a gente sempre batalha para conseguir a gente pode dividir também se vocês forem com um grupo dividir um Airbnb vai ficar um pouco mais barato do que os hotéis porque gente é a verdade está um super evento acontecendo as tarifas ficam um pouco mais caras para dividir o carro se for alugar um carro e também lá eu conheço gente que fala assim mas o meu inglês não é tão bom para participar vai a gente ajuda vai entender é dado vai entender não importa o idioma você vai sair com o aproveito então não fiquem com vergonha desse ponto vai que é uma grande festa exatamente eu vou falar em 2025 oi? gente do mundo inteiro lá gente do mundo inteiro então é bem isso exatamente ninguém está sozinho ninguém está sozinho bom ponto bom não vou mais aqui o pessoal já está aqui Lígia cala a boca faz o sorteio logo olha o sorteio é eu vou só botar minha hashtag TC Brasil aqui por último eu vou eu vou encerrar a gravação então queria muito agradecer ao pessoal que que veio nesses quatro dias com a gente que veio assistindo quem está assistindo a gravação agora muito obrigada aí por estar assistindo esse evento é para vocês então junta na comunidade vamos juntos ser forte a comunidade agora só existe a comunidade Brasil exatamente isso para juntar a gente para juntar tá então muito obrigada por tudo aí tá bom e vamos para o seu tempo boa desculpa Verônica vou parar aqui a gravação e vamos ao nosso e vamos ao nosso